Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes para a aula síncrona das disciplinas dos componentes curriculares Epistemologia da Educação Profissional e Tecnológica e Educação de Jovens e Adultos e Teorias da Aprendizagem na Educação Profissional e Tecnológica. Meu nome é Cristiane Koppik da Cruz, eu estou coordenadora do curso de especialização em docência para Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal da Bahia. Queria me apresentar, então, sou servidora do Instituto do Campos de Salvador, pedagoga, e agora a gente vai dar prosseguimento a essa aula. Queria, antes de começar, agradecer por todo o apoio de toda a equipe da UAB, especialmente a professora Camila Nayara, que trabalha comigo na coordenação, a professora Josélia Domingos, nossa tutora do Campos de Salvador e também a todas as professoras que estarão aqui, a professora Mariana e a professora Sueli. Então, dito isso, desejo boas-vindas, agradecer pela presença e parabenizar todos os cursistas, todas as cursistas que estão aqui conosco, estamos aí no nosso terceiro mês de aula e esse é o segundo componente curricular que vai funcionar junto com o terceiro de forma simultânea. Então, EJA e Epistemologia funcionam de forma simultânea, ministrada pelas professoras Sueli em EJA e Mariana em Epistemologia. Quero convidar, já passando a palavra, antes de chamar a professora, só queria dizer que assuntos relacionados à coordenação de curso, nós estamos respondendo via fórum, o fórum Fale com a Coordenação, que existe no AVA, e também o e-mail da coordenação, que está disponível também no AVA. Hoje nós vamos acompanhar aqui e as pautas que surgirem, que forem relacionadas à coordenação do curso, a gente vai filtrar e responder. Então, queria pedir que vocês prestem bastante atenção na aula, para a gente não desviar o foco, porque hoje vocês têm muito conteúdo, muito conhecimento para compartilhar com as professoras e essas questões que forem de ordem administrativa relacionadas à coordenação, a gente vai filtrar e responder nos espaços devidos, tá bom? Então, já vou passar a palavra à professora Mariana Fernandes dos Santos, a professora Mariana é filha de Dona Nalva e mãe de Ana Fou, é egressa da escola pública, escritora, doutora em ensino filosofia e história das ciências pela UFBA, mestre em estudo de linguagens pela UNEB, especialista em literatura africana, indígena e latina pela UNI-EBF, especialista em língua portuguesa, literatura e em educação à distância. Professora possui licenciatura em letras e pedagogia e atualmente é docente de língua portuguesa e literatura do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia, no campus de Unapolos. Seja bem-vinda, professora Mariana. A lista de presença a gente vai passar a gente. Bem-vinda, professora. Boa aula. Depois da professora Mariana, a gente vai ter a professora Sueli. A professora Mariana vai ministrar até as 10 e depois a professora Sueli. Um abraço, boa aula, professora Mariana. Bom dia, Cris. Bom dia, gente. Agradecer, né, esse momento e essa acolhida da Cris, da Zoso e da Camila e desejar um bom momento síncrono para a gente. Então, como o Cris já disse, né, eu sou professora do campus de Unapolos, lá estou também como diretora acadêmica e sou professora do mestrado, né, do IFBA, do Prof. APT. Então, já agradeço aqui o momento com vocês. É bem rapidinho, né, bem rapidinho, essas duas horas. Então, eu vou tentar fazer um passeio, gente, pelo plano de ensino e aí depois a gente entra na discussão, tá? O que a gente propôs para essa aula síncrona de hoje. Eu já quero projetar. Está dando torno, não é, Josi? Será que ainda está para os cursistas? Pronto, para mim aqui já melhorou. Então, está certo. Gente, a dinâmica nossa, né, como a gente está tentando fazer o movimento de um encontro, né, de uma aula síncrona e não de live, aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês, por favor, falem no processo, tá? Contribuição, enfim, questões que vocês queiram trazer. Tá certo? Então, começando, né, esse é um componente curricular que nós vamos trabalhar aí durante seis semanas. A gente começou assincronamente no dia primeiro e nós vamos até o dia 6 de junho, desculpa, o dia 11 de junho, tá? Esse componente, especialização em docência para educação profissional e tecnológica, dentro da especialização, esse componente, ele vai pensar um pouco, né, essa perspectiva do que é a EPT, não somente dentro do contexto do Instituto, não somente dentro do contexto do IFBA, mas que essa EPT é dentro de uma perspectiva histórica e também epistemológica, e, consequentemente, suas bases, né, suas bases conceituais, suas bases pedagógicas, e, assim, claro que a gente não vai conseguir dar conta de tudo nos momentos síncronos, mas vocês terão todo o material, toda a mobilização didática lá no nosso Moodle, que vocês já tiveram acesso, tá bom? Então, essa é a emenda do componente, eu não vou me ater a falar sobre o que vocês também têm esse acesso lá no Moodle, mas eu quero, assim, falar um pouquinho sobre os objetivos desse componente e conteúdos e também o processo avaliativo. Então, esse componente a gente está pensando, né, para discutir essa compreensão sobre a história e as bases conceituais da EPT, pensando na perspectiva da epistemologia, da didática e dessa metodologia, articulando a perspectiva mesmo da práxis e aí já demarcando, né, a não dicotomia, né, a não separação de teoria e prática, afinal, toda a prática, ela é embasada em a teoria, né, então, são ações práticas, mas que não estão dissociadas, né, da teoria. Então, a gente vai pensar um pouco sobre esses fundamentos, essas bases conceituais da EPT, né, da Educação Profissional e Tecnológica, e a perspectiva de integração curricular, que é a base, né, dentro da perspectiva dos institutos federais, por exemplo, é a base, é o currículo integrado, né, que é o que a gente tem como referência à perspectiva, principalmente dos cursos técnicos de nível médio. Então, reconhecer as diversas dimensões de trabalho, da formação profissional e da interprofissionalidade, discutir um pouco sobre essas relações da EPT com projetos, né, societários, hegemônicos, e discutir também a perspectiva contra-hegemônica a que a própria EPT se propõe dentro dessa articulação da formação humana. Tratar sobre a valorização da formação de trabalhadores e trabalhadoras, situar a EPT historicamente, né, bem como essa necessidade de discutir esse enfrentamento de estruturas hegemônicas, não somente no campo da classe, porque a EPT, ela se constitui, né, nesse caminho historicamente de fazer enfrentamentos, de fazer rasuras, né, na perspectiva contra-hegemônica, mas muito pensando na classe. E aí a gente traz esse tensionamento pensando outros marcadores sociais, como raça, cor, etnia, gênero, etarismo, entarismo, eu destaco o trabalho integrado que nós faremos, né, com a professora Suellen, com o componente de EJAI, né, e aí a gente já demarca esse I, com esse acréscimo da discussão de pensar o idoso, né, não só jovens e adultos, educação para jovens e adultos, mas também pensando o idoso, discutindo capacitismo, a perspectiva de territórios, né, não somente geográficos, mas também políticos, sexualidades, entre outros marcadores sociais. Analisar criticamente as políticas, projetos e programas de desenvolvimento da EPT nos diferentes contextos de formação humana, debater sobre protagonismo estudantil, né, esses estudantes como agentes de transformação, e compreender essa relação, né, de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, que é a chamada CTSA, cultura e EPT. E aí sempre discutindo essa noção de dualismo e tentando buscar a desconstrução, né, dessas dicotomias. Então, a gente tem aqui um repertório em relação aos conteúdos, tá? Claro que esse repertório nós vamos trabalhar mais demarcadamente no mudo, mesmo assim a gente não vai conseguir aprofundar, mas é como ponto de partida. Quando eu falo aprofundar, é no sentido, né, de não pensar como algo mais extenso por conta do tempo mesmo que nós temos. Mas o que é principal, a gente vai trabalhar e abordar nesse período aí, tá certo, gente? Em relação à metodologia de trabalho, a ideia é que a gente vai trabalhar com atividades individuais, vocês já têm aí, né, o Padrat, que vocês estão, já vi que mais ou menos umas nove ou dez pessoas já fizeram lá a participação, e achei bem interessante. Toda a construção que vocês já mobilizaram, leituras, né, visualização de material audiovisual, tá? E a perspectiva de trabalho interdisciplinar integrada com a disciplina de eixa, tá bom? Eu tinha colocado esse link do Meet, porque a priori é um link que eu consigo colocar muitas pessoas, mas aí como teve essa proposta quando o Cris trouxe, né, desse espaço aqui do YouTube, até por segurança, eu achei melhor a gente manter por aqui, tá? Em relação ao processo de aprendizagem, em termos de organização, né, de instrumento, com essa referência quantitativa, nós temos três. Então, nós temos a avaliação 1, que é o Padrat, vocês já viram lá, tem toda a orientação no Moodle, né, sobre o Padrat, mas eu queria que vocês não deixassem, nessa construção dessa atividade, não esqueçam de colocar qual é a instituição que vocês estão vinculados, que vocês trabalham, né, se for o caso, e a função que vocês exercem. Porque esse é um componente que vai tratar muito, né, desse lugar de trabalhadores e trabalhadoras. E aí, quando eu falo trabalhadores e trabalhadoras, a gente não está falando só desse lugar entendido como trabalho formal, né, esse chamado trabalho oficial. Eu estou falando de qualquer relação de trabalho que não necessariamente seja remuneração. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, se nesse momento você é alguém que não está, né, nesse mundo, nesse mercado de trabalho, da lógica da remuneração, não tem problema. Você vai falar sobre o trabalho dentro da realidade que você tem do lar, ou enfim, ou situações parecidas. Mas não deixem de colocar, para além das informações ali que a gente já trouxe para vocês na orientação, não deixem de colocar, por favor, a vinculação institucional de vocês e qual a função que vocês exercem. Porque isso também será uma referência para a gente compreender qual é o perfil formativo dentro do contexto dessa disciplina, desse componente, que também é um objeto de estudo, tá? A avaliação dois. Essa avaliação dois e três são avaliações integrativas. E elas foram pensadas, né, essas duas avaliações aí, exatamente no sentido, né, de integrar, de ter um ponto interdisciplinar aí com o eixo mesmo, mas também de integrar no sentido de diminuir uma demanda a mais, né, de um instrumento que vocês teriam de fazer para dois componentes curriculares. Então, nós temos o ensaio, e por que o ensaio e não o artigo? Porque a gente entende que o artigo, ele tem um outro objetivo, né, e esse tempo que nós temos aqui não daria conta para se construir um artigo. Então, por isso que nós pensamos no gênero acadêmico ensaio, que é exatamente esse ponto de partida aí que vocês terão, né, como referência para discutir a temática que nós estamos propondo para essa atividade. Então, essa atividade, com todas as orientações que vocês já viram lá no Moodle, né, nós temos lá tantas orientações das atividades, gente, como já as rubricas, né, as rubricas que os tutores e as tutoras terão como referência para avaliar vocês, né, enquanto avaliar, na verdade, essa produção do instrumento. Então, não deixem de acessar e, né, de compreenderem esse processo todo. Então, e a avaliação 3, que é o gênero oral, ela também é integrada, essa avaliação que será lá no Polo, tá? E vocês deverão apresentar, a partir das orientações que nós temos lá, esse ensaio, né? Então, são critérios diferentes, mas há uma continuidade em relação às duas avaliações, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao plano de ensino, vocês podem colocar aí agora, que eu já olho, né, e já converso com vocês, tá bom? Esse momento bem inicial aqui, mais breve, é exatamente para vocês, né, poderem dirimir essas dúvidas. No cronograma, nesse repertório, né, em relação aos conteúdos, hoje nós vamos falar, de fato, né, um pouco dessa questão do aspecto histórico e epistemológico da EPT, falar um pouco sobre essa rede federal e ofertas de EPT, e nós vamos entrar já um pouco no que vai se debater assintonamente na segunda semana, que é entender um pouco sobre o trabalho, eu não vou falar diretamente sobre a pedagogia histórico-crítica, porque aí demanda mais tempo, mas a gente já vai entrar na discussão, né, dessa concepção do que é trabalho, do que é pensar trabalho na contemporaneidade, pensar essas dimensões humanas do trabalho. Então, vocês têm já lá um material, né, um livro que a gente colocou como referência, entre outras leituras, né, que o próprio plano de ensino já indica para vocês, lá no final, e os materiais que a gente vai colocando para vocês como leitura principal e outros como leituras complementares, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa parte do plano, vocês podem falar, tá? Nós teremos aí um outro encontro online, né, outro encontro síncrono. Nesse outro encontro síncrono, no dia 13, ele será em conjunto, né, será um encontro comigo e a professora Suellen, quando a gente vai fazer mais ainda, né, fortalecer esse debate interdisciplinar de discutir a questão de proeja, etarismo, né, esses processos todos de enfrentamento, as estereotipações que a gente tem em relação a estudantes de educação de jovens, adultos e idosos, tá? E também pensar isso no contexto da EPT. Então, nós vamos, nesse momento, falar sobre isso e trazer um pouco sobre o que é a prática profissional articulada. Então, nesse dia 13 aí, teremos um momento de aula em conjunto, tá, gente? E aí, lá na terceira... Aí, percebam que na própria organização das semanas, a gente já vai colocando aqui as datas, como tem lá também no plano de ensino, no Moodle. Aí, é importante que vocês estejam sempre nesse contato com a tutoria, para que vocês não percam esse prazo, né, não percam os encaminhamentos, por conta mesmo, né, desse tempo aí que a gente tem, que não é tão extenso, tá? E aí, na sequência, nós teremos aí a semana 5, que é quando vocês farão, no dia 3 do 6, a atividade presencial nos respectivos polos de vocês. Em caso de segunda chamada, como é nos casos previstos em lei, nas normativas da instituição, nós teremos aí no dia 5 do 6, uma possível segunda chamada, 7 do 6, recuperação, e 10 do 6, a prova final. Então, nessas referências aqui, vocês têm referências diversas, né, inclusive referências nossas dentro da instituição, que também discute educação profissional e tecnológica, tá? Então, são referências que vocês devem acessar, para que vocês possam ter esse maior, né, aprofundamento de tudo que a gente tem debatido sobre EPT, tá? Toda a parte de orientação, de todas as atividades estão lá no Moodle, e aí, essa parte aqui, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao plano. Carla pergunta aqui, se já tem data para apresentação. Tem, Carla? Foi o que eu acabei de dizer aqui. Essa atividade presencial, viu? E também a gente colocou lá no plano de ensino, lá no Moodle. Tá, deixa eu olhar aqui as perguntas. Pronto, Carla, já respondi. Então, a avaliação 1, ela é individual e virtual, e as avaliações 2 e 3, elas são em grupo, ou seja, é o mesmo grupo, entende? Então, o mesmo grupo que construirá o ensaio, é o grupo que também irá apresentar, lá no momento presencial, seguindo todas as orientações. Já tem tudo lá no Moodle, viu, gente? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês perguntarem. Ou agora, como vocês estão fazendo. Inclusive, assim, ó, Carla, ratifico aqui, viu? Dia 3 do 6, é a avaliação interdisciplinar no Polo. Então, essa semana, além do Padre, nós teremos as leituras que vocês devem fazer, tá? Já tem um material lá no Moodle, um livro que vocês já devem iniciar a leitura, e quando eu finalizar aqui, a aula tem uma indicação também de uma outra leitura que vocês têm de fazer. Em relação à quantidade de pessoas, né? Como eu não tenho essa informação fechada do quantitativo por Polo, aí a gente tenta ver uma média aí, gente, de, no máximo, estourando cinco pessoas, tá? Para que a gente também não fique com o grupo muito cheio. Tem uma perguntando aqui, tem uma abrindo. Então, tem uma avaliação interdisciplinar, ela é em grupo. É porque ela é a continuidade da 2. Então, vocês vão construir o ensaio, e a partir do ensaio, com as orientações, vocês vão fazer essa apresentação. Quem já acessou o Moodle, quem já acessou o Moodle, viu lá que tem o passo a passo. Então, assim, deixa eu ver aqui quem pergunta. Certo. Deixa eu projetar aqui para vocês. O ensaio, gente, ele parte, deixa eu projetar aqui rapidinho para vocês. Quando a gente olha as orientações, a gente pensa que é uma coisa enorme para ser feita, mas não é. é porque, na verdade, eu fiz questão de destrinchar passo a passo, exatamente para que vocês tenham a compreensão mais... adequada em relação à proposta. Então, aqui, lá no Moodle, a gente colocou a proposta do que é esse ensaio. E aí a gente faz, né, traz uma abordagem conceitual do que é o ensaio. O ensaio, ele parece com um artigo, mas ele tem um conteúdo diferente. Então, o ensaio é aquela coisa mesmo de você fazer um momento inicial sobre uma temática, que não necessariamente você desenvolver uma pesquisa, e aí você coloca lá os resultados dessa pesquisa, como é o caso do artigo, né, de um dos objetivos do artigo. O ensaio é como... Assim, geralmente, gente, quando eu trabalho tanto na especialização como no mestrado com o gênero ensaio, às vezes a temática discutida gera o trabalho final de curso, né, é um ponto de partida. Então, o exercício de produzir ensaio é exatamente de... Poxa, eu tenho uma temática que é mais ou menos, né, a partir de uma problemática que eu gostaria de estudar, e aí você faz o estado da arte, né, ou seja, o levantamento... Faz o levantamento biográfico sobre aquela temática e aí gera um material do que se tem sobre isso. Então, é a forma de você também ir se apropriando em relação à temática e poder perceber, né, se aquela sua temática, ela, de fato, dá condição para que você gere aí um problema de pesquisa e, consequentemente, gere o seu TCC. Então, aqui tem, ó, gente, todas as informações do que é o gênero ensaio, tá, para que vocês tenham mais ou menos uma referência, né, de qual concepção de ensaio que a gente está tratando aqui. O tema do ensaio, que nós discutimos, né, eu e a professora Sueli, é estereótipos, opressões e potencialidade no contexto da EJAI, ou seja, educação de jovens, adultos e idosos. Percebam que a gente tem agora essa demarcação do I, em relação aos idosos, para a gente discutir mesmo, dentro da perspectiva, né, dessa aprendizagem adulta, de todo o processo de movimentação, de ensino, de aprendizagem, tanto nesse espaço clareizado ou não, que é o que vocês também vão perceber nas discussões da professora Sueli e nesse diálogo que nós teremos interdisciplinar, e pensando isso dentro do contexto da EPT. E entre esse contexto, entre pensar esse contexto, a gente tem o PROEJA, quem já conhece a perspectiva da EPT, já deve ter vivenciado, e mesmo que não conheça, pode ter vivenciado esse contexto aí do PROEJA, não só dentro do IFBA, por exemplo, em outras instituições, né, no município, do estado, enfim, né, às vezes, o próprio sistema S, né, que pode trazer esse, esse referencial aí também de formação. Então, percebam aqui, ó, que nós temos todas as informações do ensaio, né, o ensaio, ele não passa de dez páginas. Por que que ele não passa? Exatamente porque é um ensaio, né? Então, é importante que vocês observem isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida, antes de continuar. Luiz fala aqui que a aula é só pelo YouTube. É, Luiz. Riqui fala, questão de tempo, equipe, apresentação de todos os... Eu não entendi a sua pergunta, Riqui Bastos. Bom dia, Rodolfo. Ah, pronto. Essas questões todas, Riqui, tem lá nas orientações, tá? Pode ficar tranquilo. Quando vocês acessarem o arquivo, vocês terão todas essas orientações. Aqui, ó, é o passo a passo, são todas as informações em relação ao ensaio. Pode parecer, como eu disse, assim, nossa, é enorme, não. É porque a gente, ó, destrinchou mesmo, para que vocês fiquem bem tranquilos no desenvolvimento da atividade. E aí, percebam que já tem também as orientações, tanto da construção do gênero, como também a referência que os colegas tutores e as colegas tutoras terão para fazer o processo aí avaliativo com vocês. Não, não serão todos do grupo para apresentar, não. Para a gente evitar, né, aquela perspectiva de jogral ou, às vezes, perder uma dialogia mais interessante. Agora, assim, dentro do tempo da apresentação, no máximo, duas pessoas apresentarem pelo grupo. Mas, dentro do tempo da apresentação, é possível os colegas, no tempo da apresentação, fazer alguma intervenção, né? Por exemplo, os dois que estavam apresentando ou o único colega que estava apresentando, ele esqueceu, né, alguma coisa. Então, pode fazer intervenção? Pode. Ah, Paulo, então, no caso do Padre, de Pérez, como vocês queiram chamar, né, diante do idioma, vocês não precisam fazer outra integra. É lá mesmo na entrega, na plataforma. Nós estamos discutindo sobre a questão de ser um link por polo, tá? Eu não gosto desse tipo de atividade, né, nem de objetivo didático que a gente está propondo, que seja separado por polo. Eu compreendo que para a dinâmica da avaliação dos colegas e das colegas tutores e tutoras, que é melhor. Só que o que é que eu tenho feito? É isso que eu vou dialogar, né, com as meninas e os meninos em relação a essa questão, porque, assim, lá no Padre, é muito tranquilo você fazer a busca. Então, assim, se eu tenho 50 pessoas no meu polo, na hora que eu coloco A, filtra, e só aparecem as pessoas da letra A. Então, ali, consequentemente, já consegue ver. Porque eu gostaria que tivesse essa interação de todo mundo, né, ali se conhecendo, estabelecendo esse pertencimento, esse conhecimento ali das narrativas, das trajetórias de vocês em relação ao que está sendo solicitado. Mas, de qualquer maneira, eu vou, né, fazer esse diálogo direitinho para que a gente veja, né, o que fica melhor atendendo o objeto de idade, mas também não atrapalhando o processo de trabalho dos colegas. Perfeito, Juliana. Olha aí, por isso que eu gosto do diálogo. Juliana sugere aqui, e aí, além daquela questão que eu pedi para vocês, de não esquecerem de colocar a função de vocês e a instituição que vocês, ou, desculpa, e o trabalho que vocês exercem nessa instituição, e quando eu falo instituição, pode ser instituição igreja, instituição escola, instituição família e por aí vai, né, instituição social no sentido geral. E aí, coloquem logo no início o polo, entendeu? Quem já fez a postagem, inclusive já passei lá, gostei muito, já coloca logo no início o nome do polo, tá? Porque eu acho que é de extrema importância vocês terem esse movimento de interação, tá bom? Então, Andréia, resumindo, nós temos três avaliações propriamente ditas, né, em termos de instrumento, nós temos o Padlet, que é essa atividade que vocês já têm aí, muitos já postaram, ela é individual e virtual, temos a segunda atividade, que é a escrita do ensaio, tá? Que é em grupo e virtual, né, e também entrega, e temos a terceira avaliação, que é presencial no polo, que é uma apresentação oral desse, desse ensaio. Então, a avaliação, dois, as avaliações dois e três, elas são integradas, interdisciplinares, com o componente curricular de EJA, da professora Suu. Pronto, Carla. Pronto, gente. Então, acho que fechou aqui, né, em relação às dúvidas. Me digam aí, por favor, para a gente seguir para para a outra parte da aula. A minha fala está cortando, gente, e agora melhorou? É, Andréia, tem lá, bem direitinho, lá no Padre, o que é que vocês devem postar, né, o que vocês devem responder lá na plataforma. Pronto, para vocês aí está tranquilo, né? Não está cortando, não. Pronto. Certo, então, gente, vou passar para a apresentação, viu? Da outra parte da aula. Josi, por favor, você pode... Eu acho que eu já consegui compartilhar. Ah, pronto, pronto, ótimo. Pronto, gente. Então, vamos aí seguindo para... Não precisa, porque à medida que vocês vão fazendo lá a atividade, eu consigo acompanhar e os tutores e as tutoras também, porque o próprio link vai avisando, né, que vocês estão fazendo as postagens lá e depois é só a gente acessar o link. Certo. Então, vamos lá. Esse componente, gente, ele é, assim, como se fosse uma base, né, que vocês têm de fato. É a base que representa pensar essa especialização, né? A gente tem especialização em EPT, essa é em rede nacional também, e temos uma estrada em EPT, que também é em rede nacional. E aí, esse mestrado, ele é ofertado pelos institutos, assim como a especialização, tá? Eu vou ficar trocando a tela, porque como eu estou passando aqui, eu não fico diretamente na tela com vocês. Então, de vez em quando eu venho, volto aqui para ver as perguntas, tá certo? Então, vamos lá. no intervalo, eu vou tocar o violão. Então, eu, tipo, engano todo mundo com esse violão aqui, mas eu só fico de escuta, viu, gente? É meu esposo que canta e toca, mas eu fico tirando a maior onda nas lives, nas aulas, com esse violão aqui, fazendo de conta que eu sou uma musicista, a vontade. A vontade é maior do que a realidade em relação à habilidade. Então, gente, olha só, quando a gente pensa em educação profissional e tecnológica, qual é a imagem que vem logo na cabeça de vocês quando vocês pensam em relação à educação profissional e tecnológica? Qual é a imagem que vem logo? Escrevam aí bem rapidinho, por favor. 30 segundos, 30 segundos para todo mundo escrever aí a imagem que vem quando vocês falam educação profissional e tecnológica, educação técnica. Indústria, o Milton colocou aqui, Juliana fala trabalho, Amanda fala IFBA, trabalho, mercado de trabalho, Davi, João fala IFBA também, Valéria fala computador, Aline profissões, e Flávia fala aqui formação para o trabalho, Yara traz Senai, Cimatec, Kleber, ensino direcionado ao aprendizado de alguma técnica específica para o desenvolvimento de um trabalho, práticas profissionais, Paulo, especialização profissional Douglas, qualificação, subiu aqui, Edinaldo, qualificação em mercado de trabalho, Vilma, e qualificação para ingressar no mercado de trabalho, Leônio, Elizabeth traz inovação educacional, Carla Senac, pronto, perfeito, gente, obrigada pela interação. Então, tudo isso que vocês estão trazendo, tudo isso, de fato, é EPT, só que veja, a EPT, quando vocês trazem indústria, quando vocês trazem mercado de trabalho, e aí depois já tem outras concepções aí, formação para o mercado de trabalho, inovação educacional, formação para o mundo do trabalho, vocês já estão aí trazendo um outro momento da EPT. Então, a educação profissional tecnológica, ela vai começar realmente, com essa perspectiva aí, da indústria, ela vai pensar, ela vai começar com esse lugar de entender uma formação técnica, de um viés, de maneira geral, tecnicista, e aí eu já demarco que eu não costumo utilizar o termo educação, ensino tradicional, ensino tradicionalista, porque, dicotomia, Lucas, muito bom, porque, na verdade, a gente, eu prefiro conceituar, um tipo de ensino que a gente tenta enfrentar é o ensino tecnicista, é o ensino reducionista, é o ensino que reproduza opressões, exploração, entre outras questões. Eu tenho evitado, e por uma questão de posicionamento político e científico também, essa coisa do ensino tradicional é um problema, porque a gente tem as comunidades tradicionais, então, assim, não há problema nenhum em relação ao que é tradicional. O que é tradicional é o que costuma ser feito, o que é convencional, e dentro de um movimento de pertencimento, de território político, as comunidades tradicionais têm uma história de uma pedagogia ali que é de tradição. Então, eu prefiro evitar esse termo, porque ele acaba que desconsidera essas referências. Então, eu costumo usar mesmo. Estou querendo dizer o quê? Estou querendo dizer que um ensino tradicional, um ensino tecnicista, um ensino que é aligerado, e aí, de fato, a perspectiva de pensar a educação técnica vem desse histórico, que eu estou trazendo aqui para vocês, de uma perspectiva mesmo para a indústria, de uma perspectiva para o mercado de trabalho, principalmente com esses liceus profissionais, quando eles surgem, com as escolas técnicas que vocês trouxeram aqui, em relação a essa perspectiva. Aí, depois, vem com essas escolas de aprendizes e artífices que percebam que é um processo que é desenvolvido para a formação de um público específico. Esse público específico, principalmente, é uma juventude trabalhadora, mas em potencial, trabalhadores e trabalhadoras da nossa sociedade, e, de certa forma, no histórico, pessoas que não tinham esse acesso, como é que eu vou dizer, mais fluido em relação a outras pessoas para essa formação profissional. E aí, vejam, que esse processo, ele começa com essa perspectiva de forma mesmo aligeirada, uma formação para a indústria. E é por isso que, às vezes, quando a gente pensa, hoje em dia mesmo, mas quando a gente pensa em educação profissional, educação técnica, vem logo a imagem de uma pessoa, especialmente um homem, especialmente um homem, com um macacão dentro de uma indústria, operando ali alguma máquina. E aí, o que é que acontece? Larissa, eu não sei o que Larissa... Larissa, você tem alguma dúvida? E aí, vejam, gente, nesse processo, dessa história da EPT, ela, de fato, tem um marco principal aí, com o sistema do Sistema S, que é esse sistema aí, Senac, e por aí vai, que absorve essa população aí com essa formação de dois anos, mas, no geral, é um tipo de formação que traz uma lógica muito mercadológica, muito utilitarista em relação a uma formação não tão humanizada, mas pensada apenas como aquela coisa da mão de obra, uma mão de obra que precisa ser ali formada como se tivesse diferença da lógica da mente, que seria essa ideia do intelecto, e a lógica mesmo do corpo, como se o corpo não estivesse articulado com a mente. Então, há uma relação aí já de uma dicotomia, uma formação ali gerada, uma formação de uma mão de obra para trabalhar na indústria, e por isso, uma perspectiva tecnicista de pensar essa formação técnica e profissional. E aí, fazendo esse passeio com vocês em relação a essa história, e todo esse material também vocês terão lá, nós temos aí essa linha do tempo, que a gente traz para vocês, que é exatamente para a gente entender um pouco como vem esse processo da EPT, como vem se desenvolvendo esse processo da EPT. Então, vejam, a gente tem lá, mais ou menos, demarcado, em 1909, as escolas de aprendizes e artífices, e isso também aconteceu aqui na Bahia, com o decreto 7.566, que vai criar as primeiras escolas de aprendizes e artífices, que vai discutir aí, que vai proporcionar o acesso de jovens entendidos como classe baixa, em relação ao curso primário, ao chamado curso primário da época, e a formação profissional. Depois, vem essa criação do Sistema S, mais ou menos ali, em 1942, com o Senai, que é, que está nesse período de contexto histórico da reforma campanema, que aí vai discutir essa estrutura do ensino industrial, a reforma e o ensino comercial, e aí cria esse Senai. E é uma perspectiva de se trabalhar a mão de obra qualificada sem uma exigência maior de um nível, vamos dizer assim, de um nível maior de formação escolarizada. Tá? Na sequência, vem a criação do Senac. Essa criação do Senac é a partir do decreto 8.621, que aí a gente tem, né, lá em janeiro de 1946, essa perspectiva aí de criação de uma confederação nacional do comércio, que é a CNC, né, que já vai, percebam que tudo, né, voltado aí para o mercado de trabalho unicamente, tá? Na sequência, vem a própria LDB, lá em 1961, a própria LDB, uma lei inicial, né, 4.024, ela vai estabelecer, a primeira, vai ser estabelecida a primeira LDB, e é quando se reconhece os cursos profissionalizantes para o acesso à graduação, tá? Depois nós temos a EPT como obrigatória, né, lá em 1971, com a lei número 5.692, que vai instituir o ensino de segundo grau e vai tornar obrigatória a modalidade EPT, né, para desenvolver essa perspectiva mesmo de preparar para o trabalho, preparar para a cidadania. Então, já consegue aí ter um movimento que seja menos voltado apenas para o mercado de trabalho e uma formação mais próxima do mundo do trabalho que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Aí, na sequência, vem a EPT dentro do contexto da escola, né, como facultativa, tá? Ela já, ela faz um outro movimento, né, com a lei 7.044, na sequência, a educação, lá em 88, mais ou menos, a educação vai preparar aí para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, e aí vejam que essa mudança vai pensar exatamente uma perspectiva do exercício da cidadania, da qualificação para o trabalho, tá? Isso lá nessa LDB no artigo 205, e aí vai entender, claro, educação como direito de todos, dever do Estado e da família e essa promoção aí no contexto de sociedade. Depois, vem a criação do Senar. Deixa eu só acompanhar aqui porque eu estou em outra tela, viu, gente? Se vocês estão... Ah, certo, eu estou incerto aqui. Pronto. Certo. Então, continuando, vem a criação do Senar e essa criação do Senar é a mesma perspectiva de modelo, né? do Senac e aí tem essa criação pela lei 8.315 que foi em dezembro de 1991 e vem a questão do regulamento, tá? Passando aqui nesse passeio, passando nesse passeio ficou ótimo, não foi? Pronto. Aí, nessa sequência, a gente já tem lá em 1996 com a própria LDB, né? A 9394, ela vai instituir essa preparação aí do jovem para a vida social, para uma vida política e também essa perspectiva de uma vida produtiva, né? Mas a gente ainda tem aí um meio termo em relação a esse pensar de mercado e mundo do trabalho. Aí, depois, gente, a EPT... Deixa eu passar aqui para vocês. Pronto, acho que agora foi. aí, depois disso, a EPT, ela vai, né? Vai desenvolvendo todo esse processo aqui que vocês estão percebendo, né? Que vocês estão vendo. Não se preocupe que isso aqui também eu vou passar para vocês, inclusive essas leis, tudo direitinho, né? No material que a gente vai deixar lá no ar. O próprio livro que vocês têm também traz, mas eu vou passar falando todas essas resoluções, né? Todas essas leis que vão aí legitimando, né? E construindo essa institucionalização da EPT, tá? Então, percebam que ela vai ali se desenvolvendo, ela vai se desenvolvendo partindo desse lugar mesmo, né? De uma formação para uma população entendida dentro da pirâmide socioeconômica brasileira como classe baixa e aí já demarquemos, né? Que essa classe baixa, ela tem, né? Nesse histórico aí, ela tem cor, ela tem fenótipo, ela tem um gênero demarcado, né? E também tem aí uma perspectiva de idade, porque nós estamos falando de uma história que é construída a partir de uma realidade que é reflexo de um país, de uma colonização, de exploração, né? Então, é só para vocês terem uma noção, por conta do nosso tempo, eu não vou falar ponto por ponto, mas vocês terão isso lá bonitinho no aba, tá? Então, a educação profissional e tecnológica, ela é uma modalidade, tá? Assim como a educação de jovens e adultos é uma modalidade, a educação quilombola é uma modalidade, tá? e aí ela vai fazer esse passeio nos cursos FICs, né? Que é essa formação inicial e continuada, ela tem a perspectiva também do trabalho em curso superior em relação à graduação, Claro, especialização, tem mestrado profissional, ela oferta licenciatura, ela vai ofertar bacharelado, ela vai ofertar doutorado, e aí tem também a perspectiva de pensar essa educação infantil nesse primeiro momento, tanto na educação básica como no superior, com esse cenário aqui, né? E aí no processo, essa educação profissional, ela vai fazendo alguns redimensionamentos, né? Para que ela possa, inclusive, se adequar a outras realidades. Mas no Brasil, um histórico muito forte para além dos centros federais e as escolas de artífice, a gente tem o Sistema S, né? O Sistema S faz uma marca bem pontual aí em relação a essas ofertas, só que a gente precisa tensionar um pouco o Sistema S a partir do momento que nós temos a criação dos institutos federais, tá? Que é um outro momento da educação profissional, inclusive com outra referência. Porque, por exemplo, o Sistema S, ele não tem nenhum compromisso com fazer enfrentamento à estrutura hegemônica, ele não tem, ele não se coloca nesse compromisso, né? De fazer o debate em relação às desigualdades. O que ele, o Sistema S, quando é criado, é no sentido mesmo de trabalhar dentro de uma realidade interessada de desigualdade, né? E não em acabar, né? Ou então em fazer o enfrentamento dessa desigualdade. Então, essa é uma questão. E os centros, né? Federais, por exemplo, chamados Cefetes, eles já vêm com esse movimento por estar em instituições públicas de maneira geral, mas isso não é muito demarcado, há um debate lá de classe. mas aí, quando a gente tem lá em 2008, esse marco da criação dos institutos federais, a gente já consegue ter uma outra referência de pensar a epistemologia, né? De pensar a história da EPT. E aí, em termos de oferta, né? Em relação à instituição, nós temos redes públicas, e aí nós temos a rede federal com os institutos federais, nós temos as redes estaduais que vão também ofertar educação profissional e tecnológica, certo? Lembrando que nós temos em várias, em algumas universidades a oferta também de educação profissional, né? Nós temos isso na Universidade Federal do Piauí, é um exemplo, né? Desse espaço em que nós temos lá professoras que são, né? Chamados professores da carreira em BTT, que no geral é a nossa, são poucos que ainda estão nos institutos federais que é de uma carreira que também existia, que é do Magistério Superior, mas, assim, a maioria é BTT, então, algumas instituições federais, elas têm lá uma parte de oferta de educação profissional, tá? Com essa perspectiva aqui também. Nós temos, como eu falei para vocês, né? O Sistema S, que é esse Serviço Nacional de Aprendizagem, aí nós temos Senai, Senatec, Senat, Senar, que são essas instituições privadas que tem aí, né? Que estão no mercado também ofertando educação profissional, certo? Quando a gente fala em educação profissional, gente, deixa eu voltar lá na tela para ver se vocês... Aqui é mais administrativo. Isso, Luiz, é importante a gente demarcar, né? Quando o Instituto Federal, seja ele, o IFBA ou qualquer um, o IFBAiano ou qualquer um no país, ele oferta essa especialização, uma das bases, né? Uma das bases é fazer o tensionamento do sistema S, né? E fazer o tensionamento é exatamente da maneira como ele surge, né? É a maneira como ele surge e os interesses também mercadológicos. Porque uma coisa que eu já demarco aqui, gente, é o seguinte, o problema não é essa relação das nossas instituições com as empresas, não é isso. A gente tem mesmo que fazer projetos de pesquisa, extensão, enfim, atividades de ensino, entre outras ações, com as instituições privadas e elas ali fazendo fomento. O problema é que a maneira como é construída essa perspectiva é de subordinação. Então, é esse enfrentamento que a gente precisa ter. A gente precisa reconhecer esses arranjos produtivos nossos, ver o potencial ali de mercado, mas as instituições, elas não podem, né? manter esse conformismo de estarem submetidas às empresas. Entende? Pode até ser integrado, mas não submetidas. E aí, quando eu falo isso, gente, da gente pensar esse espaço da EPT não somente no espaço escolarizado. A gente tem a EPT no espaço escolarizado e não escolarizado, que são chamados espaços formais e não formais. Eu não gosto muito do termo, mas é o que se debate mesmo na EPT. Eu não gosto do termo porque quem decidiu o que é formal e o que não é formal foi uma estrutura hegemônica. O que eu domino e o que eu ocupe quanto privilégio eu vou chamar de formal porque dá uma institucionalidade. O que eu não quero que dispute comigo e nem esteja nesse processo, inclusive, quem acessa esses espaços, eu vou chamar de não formá-lo. Então, eu tenho um problema com esse conceito, mas, de fato, é a nomenclatura que a gente costuma utilizar. Eu prefiro utilizar quando a gente está falando de contexto escolarizado, eu prefiro utilizar escolarizado e não escolarizado, porque a gente não faz a educação apenas nos espaços escolarizados. A escola, seja ela de educação básica ou de graduação e pós-graduação, é esse espaço legítimo e potencial para a gente desenvolver ciência, desenvolver pedagogias, entre outras coisas. e também atuar como tal, mas não é o único espaço. Estou olhando aqui. E aí, gente, essa perspectiva de pensar essa EPT é exatamente de pensar essa teia de colaboração. Aqui nós temos pessoas que estão cursando, que são docentes, que são técnicos, técnicas administrativas, administrativas das instituições, não somente dos institutos. E a própria concepção de pensar a EPT a partir dos institutos federais, que é o marco, é de estabelecer a não-dipotomia, é de estabelecer que todos nós movimentamos essa educação, que pensar currículo, pensar educação, não é só aquilo que a gente faz convencionalmente, prescritivamente, nas nossas aulas. O pessoal da limpeza, ao setor de compras está fazendo, estão fazendo a educação. E é isso que a gente precisa fazer, tanto no sentido de valorização desse trabalhador e dessa trabalhadora, como no sentido dessa articulação. Quando você movimenta uma compra, você precisa entender dentro da prioridade que uma escolha de uma não-compra, a gente teve agora em momentos de corte, então, uma escolha de uma prioridade pode impactar, por exemplo, na evasão de estudantes, dependendo do que você não compra e do projeto que você não prioriza. Então, é por isso que eu trago essa perspectiva de a gente pensar a educação em qualquer contexto, mas, principalmente, a EPT, porque ela se propõe em um debate que a gente vai chamar que é a integração, e a omni-lateralidade, que isso é o quê? É pensar a formação de maneira integrada, de maneira conjunta, pensando aspectos culturais, pensando aspectos de cidadania, e quando eu falo cidadania, eu quero transcender esse conceito, que é apenas o sujeito da cidade. Cidadania é qualquer sujeito que está ali nos seus processos de direitos e deveres, na verdade. e aí eu vi que vocês trouxeram algumas coisas aqui, a gente já demarca isso, a educação profissional que a gente está se propondo, que a gente está discutindo aqui, por isso que fazemos o tensionamento às instituições privadas, ela não deve apenas ter o lugar do mercado de trabalho, ela precisa pensar essa formação para a emancipação integral das pessoas que estão em formação, sem desarticular a perspectiva da teoria e da prática, porque em estrutura e em movimento como acontece, não é desarticulado, é aquilo que eu falei no início, nenhuma prática é desarticulada de uma teoria, tudo que nós fazemos, até um pote que a gente levanta, uma água que a gente faz, um experimento que a gente faz no laboratório, enfim, tudo está pautado a partir da teoria, mesmo que a gente não nomeie, então é importante a gente já começar a entender isso, essa educação profissional que nós estamos falando é essa que vai tensionar as estruturas de educação profissional e tecnológica que apenas reproduzem uma formação de uma mão de obra, a lógica braçal, dissociada do trabalho intelectual, como se fosse algo dissociado, como se qualquer formação ali gerada já dá para a pessoa ali apertar um parafuso e não é isso, é para além disso, então essa é uma questão que a gente já tensiona e já tem que pensar que educação profissional não mais é só a indústria e não mais é aquela pessoa com macacão em uma determinada atividade que só faz referência à indústria, ela é muito mais que isso. e aí, gente, para a gente poder ... tá, vocês estão aqui interagindo. Para a gente poder compreender quando eu fico falando mundo do trabalho, mercado de trabalho, talvez para alguns isso seja bem tranquilo, mas para outros não. Então, quando a gente fala sobre pensar educação profissional e tecnológica, a gente pensa o trabalho como princípio educativo. E o que é pensar o trabalho como princípio educativo? Pensar o trabalho como princípio educativo é preparar, é estabelecer um processo formativo ou construir, estabelecer, não seria o termo, mas construir um processo educativo de formação de jovens e trabalhadores e trabalhadoras para o mundo do trabalho, para se pensar nas demandas socioeconômicas, nas demandas ambientais, de pensar a ciência, de pensar a técnica, de pensar a tecnologia, mas com implicação dentro de um contexto social. então basicamente o trabalho como princípio educativo seria essa perspectiva. E aí quando nós falamos isso, a categoria e o conceito do trabalho, a gente já precisa tensionar, porque essa ideia que a gente tem que trabalho tem a ver com remuneração, por isso o trabalho, especialmente no histórico, demarcando o gênero da mulher que trabalha em casa, ela nunca foi considerada trabalho, porque a ideia de que não tem remuneração ou do homem que trabalha, que fica em casa, por aí vai, mas historicamente, demarcando o gênero, isso sempre foi jogado como se a mulher tivesse essa responsabilidade por conta de uma estrutura mesmo patriarcal, essa perspectiva do patriarcado capitalista também que deu esse lugar para a mulher. Inclusive, é um problema quando ela estabelece uma outra relação de trabalho. E aí, gente, essa ideia dual de como se a mente e o intelecto estivesse dissociado do corpo, são trabalhos diferentes, vem desse processo de colonização, em que pessoas que estavam em classes sociais de privilégio, elas tinham uma formação que era chamada essa educação geral, que era uma formação de maior tempo, de um aprofundamento maior, eu diria. E uma outra parcela tinha uma formação mais rápida, mais funcional para atender meramente uma exigência de mercado. E aí, se a gente for pensar isso, quem era essa população? Quais eram as relações que a gente tem dentro de um processo de colonização? Quem estava, eu gostaria que vocês falassem bem rapidinho aí, quem é que estava numa relação de privilégio, de poder, para ocupar uma formação geral para o ensino superior? E quem é que tinha essa formação mais aligeirada, meramente para atender uma demanda braçal de mercado? Qual era o perfil dessa população, considerando uma sociedade que vem de um processo de colonização? Me digam aí, quem seria essa população dentro dessa história? 25 dinhos para vocês falarem. Perfeito, Flávio. A burguesia versus proletariado. E aí, eu aproveito a interação de vocês, quando eu de lei falo aqui de burguesia em relação a proletariado, qual era o perfil, para a gente, se a gente for pensar desse proletariado? Quem era esse perfil? Qual era esse perfil de maneira geral? Porque da elite, vocês já trouxeram aqui, dessa elite, da burguesia, da perspectiva aristocrática ali, mas quem era a população que estava nesse lugar aí, nesse processo? Eu dou 20 segundos, mas como eu estou acompanhando pelo chat aqui da transmissão, demora um pouquinho de chegar. Vocês vão colocando aqui, viu? E eu volto. Ah, peraí, pois é. Aí vocês estão trazendo de maneira genérica, era a população de classe baixa, era o proletariado, mas a gente sabe quem é que foi, qual foi a população que foi escravizada, qual foi a população que foi dizimada, qual foi a população que foi, inclusive, tirada de seu continente, de suas cidades, para serem exploradas, escravizadas, e também a população que aqui já estava, e ainda teve de simplesmente receber o título de alguém que estava sendo presenteado, ou presenteada com a ação do colonizador. Então, a gente já demarca essa questão que transcende classe e ao mesmo tempo articula. Era a população negra, a população indígena, a população negra, seja ela preta ou parda, mas principalmente a população preta, é a população indígena que, de fato, passou por esse processo. E aí é algo que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas antes disso, eu quero só trazer para vocês. Quando a gente fala de mercado e quando a gente fala de mundo do trabalho, a gente tem essa diferença. Pensar o mercado de trabalho, e ninguém está dizendo que não é para formar para o mercado de trabalho, não, viu, gente? O que a gente está debatendo é que não deve ser meramente pensando no apertar parafuso, meramente pensando numa perspectiva extremamente mercadológica, e sim de entender os chamados arranjos produtivos, mas uma formação integrada, essa formação que faz uma perspectiva desse sujeito, desse ser social, e não apenas um elemento, instrumento que vai dar conta de uma mão de obra. Então, percebo aqui, bem preocupado com o tempo, para vocês perceberem, quando a gente pensa em mercado de trabalho, a gente está falando a uma ideia de atividade remunerada, e é que é como se fosse só isso, sinônimo de emprego. Quando a gente fala de mundo do trabalho, a gente está falando de um ser social que atua sobre a natureza para satisfazer suas necessidades. Então, quando a gente está falando de mercado de trabalho, há uma ideia de polivalência. Quando a gente fala de muito trabalho, a gente está falando de politecnia, ou seja, uma perspectiva de uma formação integrada, uma formação técnica integrada. Diga-se técnica que não tem a ver só com as áreas da engenharia, tem a ver técnica de qualquer área, a área técnica que vai discutir a questão da pedagogia, a área técnica que vai discutir a questão da sociologia, e por aí vai, a questão das letras, e por aí vai. Não é só a área técnica como a gente às vezes tem uma ideia, que são as áreas que estão ali mais pautadas nessa formação próxima da indústria ou, enfim, das engenharias, como se as outras áreas não tivessem a parte técnica. Aí vem a ideia de competência no mercado de trabalho, no mundo, vem essa perspectiva da unilateralidade, que essa formação completa, é uma formação que não se propõe em caixinhas e se integrada. Vou pegar alguns pontos aqui, bem diretos, para a gente poder avançar, porque eu estou preparada com relação ao horário. Aí, assim, o mercado de trabalho, ele vai focar nessa perspectiva de subordinação ao capital. O mundo do trabalho, ele vai discutir a conscientização e a compreensão do mundo. Quando o mercado de trabalho se submete às forças produtivas e é essa a perspectiva do mercado, o mundo do trabalho é uma perspectiva de integrar as forças sociais, que vem também da perspectiva das forças produtivas, mas não somente isso. Então, a gente entende que dentro da perspectiva de formar para o mundo do trabalho e não somente para o mercado, esse mercado sai qualificado. Por que a gente costuma dizer que os institutos federais, por exemplo, eu vou falar do instituto, mas é por conta do objetivo, tá, gente? Eu sei que tem muitos colegas que não são dos institutos. Por que a gente fala que o Instituto Federal não forma para o Enem? Por que a gente fala? Porque não é esse o objetivo da EPT, não é essa epistemologia, não é essa base da EPT? Dentro dessa perspectiva que nós estamos falando, que faz enfrentamento em relação ao sistema S por suas bases, não é? Não forma para o Enem, porque há uma formação, uma perspectiva de formação politécnica, omnilateral, que é a ideia de qualificar, é uma ideia qualificada de formações. E, consequentemente, com essa ideia qualificada e tentando fazer a perspectiva de não-aligeiramento, já há uma indicação que esse sujeito, e aí eu vou focar um pouquinho, principalmente no caso dos alunos do nível médio integrado, eles já sairão em condição de enfrentar um processo seletivo para acessar a graduação. Então, por isso que a gente demarca, nós não formamos para o Enem, até porque o Enem foi tendo outras perspectivas ao longo do caminho, mas era uma espécie de avaliação. Então, não se forma para você passar em um instrumento de exame. Isso é uma lógica de mercado. Quando a gente tem os cursinhos para passar no Enad, cursinho para passar em tal coisa, é a lógica mesmo, de mercado. Então, essa é uma questão que a gente precisa também refletir. Eu estou amando aqui as interações e as construções que vocês estão trazendo. Aí vejam, a gente tem, vocês vão começar a se envolver com referências desse mundo do trabalho, os que mais se movimentam, como Saviane, Frigoto, Ciavata, Nozela, entre outros, que vocês vão se envolver ao longo das leituras. E aí, a gente tem, dentro de um sentido geral, um modo de produção capitalista, que ele é histórico. Então, sempre vê o trabalho com essa ideia de remuneração. E aí, essa é a concepção de mercado de trabalho. E o mundo do trabalho no sentido ontológico, de ver essas pessoas muito mais do que um instrumento que é remunerado, e às vezes mal remunerado, de pensais, é um pensamento mais complexo de uma estrutura social que não se resume romanticamente a você estar qualificado e entrar nesse mercado de trabalho. Porque a gente sabe que tem no meio do caminho marcadores diversos que, mesmo qualificado, o sujeito não consegue acessar os espaços. E aí, uma coisa importante, gente, que eu quero trazer para vocês também, é quando, às vezes, a gente fala, mas como é que você, como é que a gente percebe essa perspectiva de que existe um perfil demarcado de maioria nesse trabalho, nesse mercado de trabalho. Por isso que a gente fala de muito trabalho. porque nesse mercado de trabalho tem um perfil de maioria de pessoas o quê? Qual é a maioria que está no mercado, que está ocupando, inclusive, cargos de liderança? Qual é a maioria? É a maioria branca e masculina. Essa é a maioria. Então, por que isso? Porque nós temos um processo histórico aí que, inclusive, estruturou isso aí. a gente tem uma história de uma lei áurea que o próprio nome já diz que ela nunca teve o interesse de fazer enfrentamento de desigualdades, eram interesses políticos, que vai dizer que é uma lei abolicionista, é uma lei politicamente que se colocou naquele processo de liberdade de uma população ali escravizada. Só que a gente sabe que não foi bem assim, existiam lutas, inclusive dos movimentos sociais negros daquele momento, ancestrais, que nos ensinam, que fez, de fato, esses movimentos, fizeram esses tensionamentos. E aí essa lei chega, se coloca como salvadora, que não foi, mas ela, ao invés de fazer enfrentamento em relação à exclusão social, ela legitima e estrutura isso socialmente. Por quê? Porque ela, nada mais do que ela fez foi o quê? legitimar estruturalmente o racismo, desigualdades e fazer da diferença algo hierarquizado. Eu sou diferente de você e eu, no meu lugar de privilégio, o colonizador, entre outras referências de hegemônicas, eu ocupo um espaço e você outro. E aí, o que a gente tem? Essa população, especialmente a população negra, ela é supostamente liberta, politicamente, mas ela vem para onde? Ela não vem para os grandes centros, como essa população que já estava em lugar de privilégio, mesmo as não negras e não indígenas de uma classe baixa. Ela vai ficar em espaços tangenciados, que é quando a gente constrói os estereótipos em relação à favela, em relação a comunidades diversas. porque, de fato, quem continuou ocupando é quem já tinha esse lugar de privilégio. Até os imigrantes brancos, eles já tinham promessa, eles já tinham promessa de terras, tinham promessa de terra no país. Aquelas novelas lá que a Globo coloca, de Mateu, de Juliana, enfim, você vê que não era aquela coisa amistosa, mas eram pessoas brancas, por isso que a gente tem, colônia de italiano, de alemão e tudo mais no país. Por quê? Porque são pessoas que, apesar de tudo, ainda vieram com terra prometida. E aí a população que foi escravizada ficou como? Nessa condição aí. E ainda tem um problema sério em meio a esse caminho, que é o que Flávio Fanon vai trazer em relação a essa colonização da mente. Essa colonização da mente que Bob Marley fala em uma de suas canções, sobre essa ideia que nós precisamos nos libertar dessa mente que se coloca opressora, que de fato explora. E essa colonização da mente, gente, é o seguinte, é o que foi dito desde muito tempo. Olha, isso mesmo, você ainda tem que dar graças porque você está ocupando um espaço melhor. Você foi liberto, você está numa condição melhor e por aí vai. E aí há um processo de acreditar de que isso aí é o meu lugar mesmo e vamos seguir o caminho. Quando, na verdade, a gente está falando de uma estrutura social que demarcou toda essa desigualdade aí, as diversas formas que o racismo se manifesta, entre outras opressões e exploração. E aí, gente, esses tensionamentos aqui, quem faz é o mundo do trabalho. Quem faz é o mundo do trabalho porque o mercado de trabalho está interessado meramente com os interesses. E a responsabilidade social que o mercado de trabalho faz é, na verdade, cumprir a tabela diante dos interesses. aí, gente, olha só. Eu trago, eu estou passando aqui, mas vocês podem ir perguntando, viu? Deixa eu tentar olhar aqui até os comentários. Exatamente, Rita. Então, Flávio, o mundo do trabalho vai discutir exatamente isso também, que são essas necessidades que a gente tem que vai para além da remuneração. E aí, você traz algo que é extremamente importante. ao invés, como a gente teve a concepção de mercado de trabalho nessas formações profissionais e tecnológicas sempre ali, hegemônico, e não a perspectiva de pensar esse mercado dentro de um contexto de mundo de trabalho, o que é que nós fizemos? Essa tecnologia do poder, que é a chamada branquitude, ela foi instituindo que racismo não existe, ela foi instituindo que há um mito em relação a uma democracia racial, porque, claro, se eu estou no meu lugar de conforto, eu vou dizer que está tudo bem. Então, foi se instituindo, foi se estruturando e a gente foi legitimando e naturalizando, normalizando essa ideia de que algumas pessoas, por meritocracia, elas conseguem ocupar o espaço porque elas têm mérito. Mas, ora, veja, é muito, muito interessante quem sempre teve as oportunidades, por isso que a gente fala que não dá para debater classe sem articular com raça, gênero e faixa etária, em relação às idades, entre outras questões, diversidades sexual, enfim, a questão das sexualidades, no sentido das diversidades. porque há um perfil histórico que não esteve nesses lugares de privilégio e o outro, sim, esteve. Então, não é nem científico e nem... nem como é que eu vou dizer... não há nem o que se considerar em relação a isso. Agora, claro, a gente consegue perceber isso quando a gente faz o debate, quando a gente discute esse momento como nós estamos aqui, toda a leitura que vocês terão para se compreender e para compreender por que a EPT vem se movimentando e buscando esse enfrentamento contra-hegemônico, para que a gente olhe para os cursos profissionalizantes de dois anos, seja na rede federal, seja na rede privada, e a gente tenha de fato a diversidade que é esse país, a diversidade que é esse país e não apenas um público ocupando esses espaços com a formação. Por que a gente tem cursos superiores? Isso é político, ideológico interessado, porque o inferior era o quê? A formação técnica ali gerada. Então, é para a gente perceber como é isso, como isso se institui e quem acessa esses espaços. E aí, gente, quando eu trago... Exato. Quando eu trago esse... Eu falei exato, não é como se vocês soubessem porque eu estou lendo, mas é o costume do presencial, gente, não diga não. Quando eu trago Bell Hooks, Bell Hooks vai exatamente dizer sobre isso. Ela vai dizer para a gente que o trabalho precisa ser problematizado, como a gente também aprende com Bell Hooks sobre o tensionamento da lógica academicista. E, ultimamente, a gente tem que fazer o tensionamento com cuidado, porque se a gente tensionava a lógica cientificista, a gente tem que cuidar porque a gente viveu um momento negacionista, senão pega esse nosso discurso e ainda diz que vocês também estão aí dizendo que a ciência é problematória. Então, assim, quando ela vai nos trazer também esse olhar de tensionar trabalho, e aí eu articulo com esse contexto nosso da EPT, por que ela vai tensionar? Porque, quando eu falei aqui, quando a gente tem lá o processo dito como abolicionista, eu vou dizer, o que foi entendido como oficial, a gente tem o quê? A população negra indo para as periferias, a população negra se movimentando, a população indígena se movimentando, enquanto um grupo que já estava ali no poder vai se mantendo ali nesse poder. E aí, o que é que acontece? A articulação de gênero, inclusive, além da raça que a gente já falou, a gente tem que ir às mulheres. E aí, se você for demarcar as mulheres negras então, é outra questão. Essas mulheres, elas, né, passam a estabelecer uma relação aí de salário, mas diferenciada em relação a outras mulheres, como também o espaço, o espaço de atuação profissional. Então, percebam que, quando o Barroques fala assim, não significa uma real conquista para todas as mulheres, nem transforma a vida de mulheres pobres da classe trabalhadora. Por que ela faz isso? Quando ela vai trazer a perspectiva do patriarcado capitalista. Porque esse processo, ele não mudou, porque as mulheres, ou elas foram para esse lugar de trabalho em seus lares e cuidando, né, de filhos e tudo mais, ou fora disso, elas tiveram espaços de trabalho não privilegiados. e quando eu falo espaço de trabalho não privilegiado, gente, o que eu gosto muito é marcar. O problema, outro dia me perguntaram sobre isso, não é ter nas nossas casas, né, eu sendo negra e não sendo negras, enfim, é sobre como você trata essa relação de trabalho com essa mulher que está na sua casa. Qual é o tipo de condição que você, inclusive, dá para que essa mulher, se ela tem interesse de estar, de atuar em outros locais de trabalho que ela possa, de fato, se qualificar. Essa é a questão. Ou se você cria ações de maneira que essa mulher não consegue garantir sua formação para poder ocupar outros espaços. E aí, nesse processo aí, quando, né, a questão de raça em forma gênero, né, por quê? Porque, na verdade, a gente tem uma realidade de homens e brancos que vão ocupando esse espaço aí e mulheres que vão lutar para ocupar esse espaço, porque tem uma questão política antes. Então, por isso que a gente problematiza a categoria trabalho de todas as formas. É isso, Cleide, essa ideia, historicamente, de que uma sociedade que o trabalho intelectualizado pertence à classe dominante e o trabalho braçal à classe dominada. E muito da EPT na história e ainda se efetiva parte dessa perspectiva. Por isso que a gente rediscute formação aligeirada. Essa é uma das questões. Se eu estiver indo rápido, vocês falem, viu? Quando a gente pensa na epistemologia, eu falei, a gente já falou um pouquinho lá na frente da história, agora a gente está nesse movimento desse lugar de base epistemológica da EPT, a gente tem uma referência de EPT de um currículo. E esse currículo que a gente está falando aqui é o que tensiona o currículo tecnicista. Essa é a perspectiva de currículo para a gente conhecer e pensar essa perspectiva de rede de saberes, de pensar a questão dos valores sociais, de pensar os contextos sociais que essas pessoas estão imersas, essa juventude, esses jovens trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos aqui de maneira geral. Quando a gente ouve o colega dizer que é rico e não é pobre porque ele tem um carro de 150 mil, porque ele consegue fazer determinadas coisas, aí a gente tem que dizer para o colega não, você é tão classe trabalhadora como qualquer outra, até porque se você não tiver o salário, você não consegue sobreviver e pagar seu carro e seus boletos. Fora isso, é quem tem herança e se estiver recebendo salário ou não, vai seguir a vida. Mas a gente que compra o carro de 50 mil ou o carro de 150 é trabalhador como tal e está nesse mesmo local. Só que às vezes é difícil a gente fazer essa reflexão porque há um lobby em relação a essa ideia da materialidade, do que se tem, que isso aí tem a ver com o quê? Com alguns lugares de privilégio que uns ocupam em relação ao outro e isso precisa reconhecer, sim, isso precisa reconhecer. Quando a gente teve aí esses dois anos piores, desesperadores desse período da pandemia, o que a gente discutia? Era o quê? Fique em casa, fique em casa, fique em casa. Depois a gente começou a falar o quê? Se puder, fique em casa. Porque em meio a tanto desespero ainda existiam situações, aí que ficou em evidência mesmo o processo que a gente tem estrutural e desigualdades. Porque algumas pessoas podiam de fato ficar em casa, trabalhando no remoto, outras pessoas não. Outras pessoas tinham que de fato trabalhar. Então percebam como essas relações elas são estruturais. Elas são estruturais por conta de uma sociedade que estruturalmente se construiu ali desigual desde o processo da colonização. E aí quando a gente pensa em currículo, a gente pensa nesse currículo articulado, o currículo dos cotidianos, ou seja, são os currículos que dentro de um EPT, quando a gente fala de currículo integrado, é um currículo que não coloca uma área tecnológica de um lado, uma área de núcleo básico do lado, e sim de maneira integrada, assim como é a gente. Nós não somos, eu não sou Mariana aqui e lá Mariana não. Eu sou Mariana assumindo funções, sou Mariana assumindo funções, mas eu sou Mariana, sou Mariana dentro dessa complexidade toda. E aí sempre me pergunto assim, por que lá no seu Lattes tem lá filha de Dona Nalva, mãe de Ana Flor e por aí vai, e é igreja de escola pública, porque eu demarco politicamente quem eu sou e de onde eu vim, e que eu sou tudo isso, é o que eu costumo falar. O Lattes é importante porque é a nossa trajetória e para alguns é a maneira como acesso a determinados espaços, mas eu não tenho hipocrisia nenhuma sobre debate, a gente tem que legitimar porque a gente sabe a história que passamos, quando a gente faz a especialização, quando a gente faz uma formação de maneira geral, mestrado, doutorado, que seja, a gente sabe o que é e a luta que é e para alguns mais ainda, seja para acessar o mundo do trabalho, o mercado, por aí vai, mas a gente tem que entender que há uma lógica de capital que a gente tem que enfrentar e não continuar subordinado. Aí, gente, esse olhar que se a Vata e Ramos vão trazer e pensar o currículo integrado, como é que elas vão pensar? Elas vão pensar essa integração na perspectiva, como eu falei para vocês, vocês vão ouvir muito nas leituras essa palavrinha aí, o unilateral, que é essa ideia de uma formação integral. É uma ideia de uma perspectiva de estabelecer relações, cooperações, colaborações, e não dicotomias, e não fragmentações. então, é pensar as diferenças e dimensões da vida, é pensar trabalho, ciência, cultura, na perspectiva do processo formativo, é pensar também essa educação geral, como também essa perspectiva da educação profissional, fazendo a reflexão sobre os processos sociais, os perfis sociais, quando a gente pensa assim sobre uma situação de aprendizagem, eu repito isso muito, porque eu acho que é importante, quando a gente atribui uma avaliação, por exemplo, quem já atua na área, ao estudante tem problemas de aprendizagem por causa do histórico escolar e por causa daquilo e aquilo outro, quando na verdade às vezes estava sofrendo o tempo inteiro na sala uma situação de LGBTfobia, ou então está no processo de uma construção, seja ele, seja criança, seja a juventude, o idoso, o adolescente, às vezes está sofrendo uma situação de racismo e a gente está dizendo que é um problema de aprendizagem histórico escolar, porque a gente fica ali nas caixinhas categorizando sempre as coisas, conceituando sempre as coisas, quando na verdade a gente precisa ver as dimensões da vida, o que de fato aquele sujeito vivencia ou tem passado para que ele tenha mudado por exemplo alguma situação no processo acadêmico dele, tá? Então, é a gente fazer esse tensionamento em relação às forças produtivas, para que elas estejam a nosso dispor e não o contrário. Aí vocês podem perguntar assim, mas e aí, quem está desempregado, está ali o trabalho, a remuneração não é boa, a gente não está falando sobre isso, né? E tudo que a gente está trazendo é o quê? Inquieta, inquieta, mas é para a gente ter a consciência dentro das nossas estratégias, fazendo os enfrentamentos. E na nossa atuação profissional, a gente também estabelecer essas reflexões conceituais, epistemológicas, práticas, para a gente perceber que tipo de EPT nós estamos fazendo. se é um EPT que apenas forma para o mercado de trabalho ou se é um EPT que transcende isso e pensa na perspectiva do mundo do trabalho, né? Aí, em termos de governança, gente, a EPT, ela, tanto em termos de governança como de, de, de como ela se institui, ela tem, né? Os órgãos que são normatizadores em relação a leis, né? E as normas, no âmbito mais geral do país, nós temos o Congresso Nacional, o Conselho Nacional de Educação, o Ministério da Educação, desculpa, e pensando nessa realidade, né? De estados e municípios, nós temos aí os órgãos como a Assembleia Legislativa, Conselho Estadual de Educação, as secretarias, né? De desenvolvimento econômico, trabalho, ciência e tecnologia que vão construir ao longo do processo aí a normatização da educação profissional e tecnológica. Quando a gente pensa, né? Eu até falei para vocês lá na frente, mas aqui só ratificando. No âmbito federal, a gente tem a CETEC, que é uma secretaria lá do MEC, nós temos no estado as secretarias que também fazem essa movimentação, ainda na perspectiva da governança, os institutos federais, tá? Nesse contexto dos institutos federais de educação profissional, a gente tem o PROEJA, a gente teve aí o PRONATEC, que agora está retornando, com várias reflexões que eu tenho em relação, e problematizações que eu tenho em relação ao PRONATEC, mas é um dos caminhos, né? Que construiu essa formação. Tem um projeto que é o profissionário, só os institutos federais oferta, não sei se alguém aqui já trabalhou, que é uma formação semipresencial, que vai exatamente fazer a formação do porteiro da escola, né? Daquela pessoa que fica ali na secretaria digitando a prova, aquela pessoa que pegava, hoje já tem outros, mas assim, que pega lá o data show e traz, que às vezes não tinha uma formação, e aí não garantia também um plano de carreira, né? Para dar melhores condições. E aí tem aqui também em relação ao sistema no âmbito estadual, tá? Aqui são aquelas ofertas que eu falei para vocês, principalmente os institutos, né? Eles ofertam nessa perspectiva aí. E aí tem uma coisa que eu quero, né, pedir para vocês nesse processo. Eu vou dar uma paradinha aqui nesses 10 minutos para eu poder olhar o que vocês estão escrevendo. uma atividade que eu quero pedir para vocês, né? Ao longo do curso, tá, gente? Eu vou colocar lá, mas eu queria primeiro falar com vocês. Os institutos federais, eles têm, né, esse projeto pedagógico institucional, certo? Que é o PDI. No PDI, a gente tem essa perspectiva do que é pedagógico, né? A base pedagógica, a base epistemológica, filosófica, enfim, do que é pensar a educação profissional e tecnológica no contexto dos institutos, tá? E aí eu preciso fazer ressalvo que hoje tem vários contextos de sistema S que já buscam, né, repensar essas ações de formar apenas para o mercado. Então, isso já é um avanço. a gente tem também no Estado, no município, que existem lugares que ofertam. E aí o que é que eu peço? Assim, eu quero solicitar a vocês que leiam o PPI. Por quê? No contexto de Bahia, nós temos o Estado, nós temos o IFBA e não temos o IFBA. Como a gente não vai trabalhar com esse movimento todo, mas vocês terão lá material didático para isso, eu vou focar, já que é o IFBA que oferta aqui, como é a história da EPT no contexto de institutos federais na Bahia. E aí, nesse projeto pedagógico institucional, nesse documento, esse projeto aí, nós temos esse capítulo, que vai tratar sobre a história e a epistemologia da EPT no contexto da Bahia. E aí, a ideia é que vocês leiam esse capítulo, tá? Esse capítulo do projeto pedagógico institucional do IFBA, que é uma maneira de vocês ratificarem mais ainda o debate que a gente mobilizou aqui. Ah, Cristiano, obrigado, eu falo um bocado mesmo, esqueço de beber água. O Ordeley fala aqui, como fica a EPT com o novo ensino médio? Essa reforma é benéfica para a EPT, já que muitos sinalizam que essa reforma é desigual, prejudicando os mais pobres. Então, ela tem vários problemas, o NEM, vários problemas, e aí, falando especificamente da EPT, é um problema sério, porque esse novo ensino médio, a gente costuma também chamar, né, da deforma do ensino médio, ele desconstrói a base, a epistemologia principal da EPT, que é o currículo integrado. E aí, pela estrutura que os estudos federais foram criados, a gente ainda tem essa autonomia, né, em relação a outras instituições públicas que ofertam também educação básica, como os institutos ofertam educação básica, oferta graduação e pós-graduação, mas pela estrutura e pela maneira como eles foram criados, a gente consegue ainda resistir. Mas a gente resiste, a gente faz resistência ao novo ensino médio por diversos motivos. Entre eles, é, a maneira como se institui esse currículo, de maneira geral, contraria, por exemplo, a pedagogia histórico-crítica, né, é uma das pedagogias que, de fato, na verdade, é a pedagogia que referenda essa base pedagógica que a gente tem de EPT. Porque o que a pedagogia histórico-crítica vai demarcar entre várias questões? Que todos, todo sujeito, todo jovem, todo trabalhador, enfim, qualquer um de nós aqui, tem direito a acessar os conhecimentos historicamente construídos. Inclusive, para debater, para discutir e tensionar. E não conhecimentos que são mobilizados a partir de uma demanda e realidade de um local do país. Porque nós não somos todos iguais. Nós somos diferentes e, infelizmente, as nossas diferenças ainda são hierarquizadas. a nossa diversidade posta que está aí ainda é algo que a gente precisa o tempo inteiro demarcar e trazer um currículo de uma referência geral com todas as críticas que a gente já tinha com o modelo de ensino médio antes, mas, no caso, da EPT, que traz essa perspectiva extremamente complicada com esses itinerários formativos não contextualizados não contextualizados com as realidades de perfis sociais, regionais, enfim, territórios, várias coisas, desconstrói totalmente a perspectiva do currículo integrado. E, quando eu falo, eu marco essas duas coisas, é que a gente precisa fazer um debate firme, não é só uma coisa porque se construiu um novo ensino médio num contexto político tal, como às vezes as pessoas acham que a gente está falando disso. Não, não é sobre isso. Mas também é sobre isso porque exatamente reflete uma perspectiva de um posicionamento político frente ao que é pensar educação, o que é pensar currículo, o que é pensar pessoas. Então, em lei, a gente faz enfrentamento. E, no caso da EPT, é um... é contraria, inclusive, a proposta da EPT. Sim, Clê, de políticas públicas. Porque é uma coisa, gente, muito importante que a gente precisa refletir. Eu acho que já deu meu tempo, né? Acho que já deu, gente, meu tempo. É só para a gente finalizar, resumidamente, a EPT tem como principal base epistemológica a perspectiva de pensar o sujeito numa perspectiva politécnica, a formação desse sujeito, até porque entende esse sujeito de maneira integrada, omnilateral, certo? A EPT discute a formação para o mundo do trabalho e não apenas para o mercado de trabalho. A EPT, ela se propõe contra-hegemônica e entre essas contra-hegemonias é discutir as questões da desigualdade de classe e a gente faz aí esse movimento de que ela se comprometa também na classe demarcar sobre esses outros marcadores sociais que eu trouxe para vocês. Ela entende o trabalho como princípio educativo e não apenas o lugar da remuneração. Uma referência de pedagogia da EPT é a pedagogia histórico-crítica, nós veremos lá no Assíncrono. E é importante que vocês conheçam como é construída da EPT dentro desse contexto da Bahia, que vocês já vão acessar esse documento para vocês fazerem a leitura. E aí, gente, eu finalizo aqui agradecendo, espero que a gente tenha conseguido trazer algumas questões para vocês, que vocês tenham se sentido contemplados e contempladas com a aula, mas a gente continua aí falando no Assíncrono Lá no Mudo, tá bom? Obrigada. Obrigada, professora Mariana, por nos brindar com essa aula, com essa riqueza de conteúdo, interdisciplinaridade, então, assim, foi muito, muito bacana, Mário, muito obrigada, tá? E aí, Mário, continua com vocês no Ava, né? Em breve, nós teremos mais uma aula assíncrona, não é isso? Mário, não me lembro a data agora. Mas, temos, não é isso? Essas duas disciplinas prevêem dois encontros, viu, gente? Então, Mário, muito obrigada, excelente sábado para você, viu? Obrigada, Cris, Josi, Camila, um beijo aí para a Su, e obrigada, gente, viu? Vamos nos falando. Beijo, Mário. Então, gente, dando continuidade, vou chamar a professora Suelen Gonçalves, Paixão da Silva, ela é a professora formadora da disciplina Educação de Jovens e Adultos e Teorias da Aprendizagem, Educação Profissional e Tecnológica, professora Suelen possui graduação em pedagogia pela UFRJ, mestre em educação, também pela UFRJ, atualmente é docente do curso de licenciatura e computação do IFBA, do IFBA do Campus de Santo Amaro, tem experiência na área de educação, com ênfase em educação de jovens e adultos e tecnologias. Bem-vinda, Su, boa aula para você. Obrigada, Cris, beijo, Mari. Vocês me ouvem bem? Eu não sei se... Ah, cadê? Ah, pronto, sim. Ok, obrigada, Josi e Camila, qualquer coisa eu chamo vocês aqui. Eu não consigo ver por aqui o chat dos alunos, né? Eu acho que só pelo link do YouTube que eu ia abrir aqui na lateral para conseguir dialogar com vocês. Mas, enfim, vamos lá. e vou abrir aqui o YouTube. Se você puder, Josi, mandar para mim o link, viu? Que eu abro aqui e vou acompanhando, porque senão eu fico doida sem saber se eles estão... Como é que eu me localizo nas perguntas e tal. E se vocês puderem também ir colocando para mim, me ajuda. Como o Cris já me apresentou, né? Meu nome é Suelen. Primeiro eu queria... Me desculpem, os torcedores do Bahia, mas eu queria saudar a todos os torcedores do Vitória que aqui estão. Meu time, ele está super animado, vocês estão vendo. E a gente está com todo o gás. Ontem eu fui dormir tarde assistindo o jogo. Bora, Leão! Saudar a todos e a todas. Está vendo? A gente dormiu tarde assistindo o jogo. Dizer que é um prazer estar aqui dialogando com vocês, conversando com vocês. Essa é uma turma muito especial. eu estou na UAB desde 2017, do IFBA, quando eu começo, mas minha atuação era muito mais direcionada às licenciaturas. Então, eu atuei lá com os cursos de licenciatura em física, matemática e computação. E também na coordenação de tutoria, né? Então, estar agora na pós da graduação para mim é uma experiência muito bacana. Essa turma, especificamente, eu tenho amigos por aí espalhados, tenho ex-alunos, então, algumas coisas talvez vocês até já tenham visto em minhas aulas, mas eu acho que a proposta de diálogo diferente é muito bacana. A área de educação de jovens e adultos é a minha área de formação inicial, então, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou pedagoga de formação, eu coloquei até um videozinho, né? Quem já deu uma passeada no AVA. O AVA, ele denuncia tudo, tá, gente? Inclusive, ontem chegou uma mensagem para mim. Existem alunos que ainda não acessaram a disciplina, né? Então, já convoco aqueles que o AVA denunciou, que ainda não acessou, que entrem, passeiem pela disciplina, vocês vão gostar. Eu coloquei um videozinho de abertura, mas para quem ainda não viu, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Suelen Gonçalves, eu sou de Salvador, eu fiz, morei no Rio de Janeiro, né? Portanto, minhas formações foram na UFRJ, então, eu fiz pedagogia na UFRJ, depois eu me especializei em educação à distância na UNB, em Brasília, e depois eu fui fazer mestrado em educação também lá na UFRJ. E aí, eu pesquisei a educação de jovens e adultos no Instituto Federal da Bahia, né? Então, eu pesquisei especificamente o PROEJA. Eu vi que Mari já trouxe um pouco para vocês, né? Dessa educação profissional, desse recorte, esse lugar da educação profissional no Instituto Federal da Bahia, e a minha pesquisa especificamente foi no PROEJA, né? Então, eu pesquisei o PROEJA. Meninas, eu estou esperando o link, viu? Eu pesquisei o PROEJA no Instituto Federal. Então, espero que a gente possa, né? Trocar, dialogar, conversar bastante e construir conhecimento da melhor maneira possível. No AVA, lá, vocês também falam comigo, né? Que eu acho que é o canal mais rápido, mais fácil. Via tutor também. E aí, a gente pode conversar. Vou apresentar para vocês rapidamente a disciplina, como é que ela foi pensada. Primeiro, uma das características dessa especialização é essa possibilidade de diálogo, né? Entre as disciplinas. Então, a gente tentou, da melhor maneira possível, trazer esse recorte transdisciplinar que eu achei que ficou muito bom. Se vocês puderem mandar pelo WhatsApp o link também, viu, meninas? Porque aí eu abro aqui no celular mais fácil. Então, a disciplina via recorte transdisciplinar com a disciplina de professora Mariana foi uma perspectiva muito legal. Então, para vocês, isso vai ajudar muito no processo de aprendizagem de vocês. Por quê? das três avaliações, duas nós fizemos já de forma transdisciplinar. Especificamente na disciplina de educação de jovens e adultos, a primeira avaliação vai ser um mapa mental. Então, a ideia é que vocês possam ler o material que está no AVA, vocês vão verificar que lá tem material, tem texto, tem vídeo, aula, tem livro, tem bibliografia complementar. Então, tem um material muito rico que eu acho que vai dar conta, pelo menos, desse recorte que a gente quer trazer da epistemologia da educação profissional vinculada à educação de jovens e adultos. E a ideia é que nessas duas primeiras semanas vocês possam, obrigado, Josi, vocês possam ter acesso a esse material e construir um mapa mental. Aqueles que nunca fizeram, não sabem do que estou falando, nunca viram qual é um mapa mental ou desconhecem, inclusive, alguns aplicativos ou sites que possam fazer isso da melhor maneira possível, eu coloquei vários links lá. Ah, Suelen, mas eu já sou expert, já sei fazer vários mapas mentais de uma forma muito melhor. Estejam livres para vocês fazerem isso como vocês quiserem, certo? O ambiente da disciplina de educação de jovens e adultos, ele teve um problema que foi uma desconfiguração eu não sei bem ainda o que aconteceu, a gente estava tentando descobrir e aí, quando a disciplina foi para o ar que foi desconfigurada, a gente criou uma outra paralela. Então, eu até não sei se vocês estão conseguindo enxergar as duas, se vocês já estão enxergando já a disciplina sem desconfiguração, aí eu peço até que depois vocês sinalizem aqui que eu posso ver com o perfil de estudante, mas vocês já podem me dizer se vocês estão conseguindo verificar ou não. De toda sorte, ontem à noite, Cristiane ficou doida e a gente já acionou, Renato, nessa missão de deixar no ar apenas a disciplina correta, tá? Então, caso vocês tenham visto, percebido algum problema, até ter acessado em um dia que a disciplina ficou fora do ar, aconteceu por conta disso, tá certo? mas que está sendo resolvido, acredito que ainda hoje vocês já tenham a disciplina só corretamente lá no AVA. Eu sei que vocês acessaram alguma, porque o AVA, que me conta tudo, ele me contou isso, e teve um estudante também que comentou que já tinha visto o vídeo e tal, enfim. Mas aí vocês sinalizam, certo? Então, a primeira atividade avaliativa é esse mapa mental, onde vocês deverão construir um mapa mental a partir dos conceitos estudados de educação de jovens e adultos e educação profissional. E aí vocês, por polo, vocês organizarão esse mapa mental. A segunda atividade avaliativa e a terceira atividade avaliativa, já de forma transdisciplinar com a professora Mariana, ela vai acontecer de duas formas, né? A segunda atividade avaliativa vai ser a construção de um ensaio. E aí nós fizemos uma rúbrica avaliativa, vocês perceberão que já tem todas as instruções de o que a gente espera de vocês, o que é que o ensaio precisa ter, o que é que vocês devem se atentar na construção desse ensaio. Então, a gente já deixou tudo amarradinho para que vocês consigam construir esse ensaio em trio, tá? Ah, Suelen, o meu polo, a gente dividiu e aí sobrou um estudante. Nesse caso específico, posso fazer com quatro pessoas, aí os tutores vão mediar isso, mas nesses casos específicos poderão sim. Pronto, já estou aqui. Ainda hoje, ainda não estou conseguindo. Edilson, Alexandro, Flávio, Lucas, ainda também não está tendo acesso, pronto, calma, não precisa de desespero, mas a gente vai resolver isso para que vocês tenham acesso tudo direitinho, tá bom? Então, a segunda avaliação, avaliativa, é esse ensaio, que é de forma transdisciplinar, ou seja, é uma atividade integrada que a nota vai ser utilizada para a atividade da professora Mariana e para a disciplina de educação de homens e adultos. Guilherme também ainda não, né? Pronto, tenham fé em Deus que tudo vai se resolver, tá certo? E aí a gente vai se falando, vocês podem, eu acho que vocês já devem ter grupo com os tutores, eles vão dando um posicionamento para vocês sobre isso. Essas disciplinas serão o mesmo espaço? Não, Luiz, serão dois espaços diferentes. O AVA da disciplina de epistemologia é uma e o AVA de educação de jovens e adultos é outra. João disse que já consegue ver, aparece a disciplina, mas não consegue ver. Pronto, João. Ó, João. Beijo, João. Já está sendo resolvido isso também, tá certo? O João foi meu aluno. E a terceira atividade avaliativa vai ser a apresentação do ensaio. Lá também nós colocamos um barema explicando tudo que a gente espera de você nessa apresentação que será presencial e mediada nesse momento com o tutor, tá? Então, o tutor vai agendar com vocês o horário que vai ser essa apresentação, o local exato do polo, que vocês já devem saber isso e como é que vai se dar essa apresentação. Não vão ser de cinco, tá, Amanda? Serão de três estudantes, tá certo? Somente nesses casos que eu já coloquei para vocês é que poderá ser de quatro, de duas pessoas a depender da divisão do número de estudantes por polo. Tudo bem? até aqui, alguma dúvida sobre a disciplina, sobre formato, sobre avaliação, sobre organização? Fale agora ou o cara se para sempre. Não, né? Pronto. Então, vamos lá. Sim, Carlos. Não sei se está com delay, né? Diga. Na aula anterior, a professora Mariana comunicou que poderia ser um grupo com até cinco com atividade. Então, se Mariana falou de cinco, eu vou pedir a vocês só dois cingudinhos para o palet, não é que ela é o palet de Mariana, o palet é a única atividade que é individual, tá? Então, o palet é da atividade de Mariana, o mapa mental é individual, não, desculpa, é de disciplinas separadas. O palet é da disciplina de Mariana e o mapa mental é da minha disciplina. A partir da segunda e terceira atividade, elas duas são de forma transdisciplinar. Quanto ao número de componentes, eu vou me articular com Mariana e até o final da aula eu respondo para vocês aqui, tá? Aliás, eu vou pedir para as meninas, para a Josi, se puder mandar mensagem para a Mariana. A princípio, nós tínhamos combinado de três, a não ser que a gente, Mariana se atrapalhou, não sei. Mas o que for para uma disciplina vai ser para outra, então não se preocupe. Se a gente definir aqui que vão ser de cinco, vão ser de cinco pessoas para as duas disciplinas, certo, Carlos? Se forem de três pessoas, serão de três pessoas também para a disciplina e educação de jovens e adultos. o que for em uma disciplina vai acontecer também na outra. Ok? Respondido? Pronto. Agora só está aqui no choro, né? Das cinco pessoas. Deixa eu definir com Mariana. Eu prefiro três pessoas porque eu acho que vocês trabalham melhor. mas deixa eu definir aqui com Mariana e aí a gente alinha isso, tá certo? Pronto. Mais alguma dúvida nesse sentido? Não, né? Pronto. Gente, o choro é depois. Deixem de agonia. Eu trouxe para a gente dois vídeos que eu acho que vocês vão gostar para a gente começar. E aí eu peço que vocês... Ai, por que não quer? Deixa eu tentar abrir aqui. A lista de presença, meninas, é uma só para as duas? Não sei o que as meninas colocaram. Pronto. Deixa eu abrir aqui. Ah, pronto. Ó, Cris já respondeu que é a mesma lista, tá? Eu vou pedir para as meninas só me dizerem se o áudio está tudo bacana do vídeo, tá? Pronto. Eu me refiro agora ao vídeo. Olhem se vocês conseguem... Bom dia. Vejo a possibilidade de mudar a data da prova final. Tem feriadão, Corpus Christi, 8 de junho. Os universitários, que essa parte é com os universitários. Eles vão ver. Eu não consigo passar por aqui, não, Josi. Eu já carreguei ele aqui. Já eu coloquei. Pronto. 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 Aplausos Oi, vocês conseguiram ver e ouvir o vídeo? São dois. Me respondam aqui pelo chat. Pronto. Um, agora eu vou colocar o outro. Deixa eu alimentar. Deixa eu ver. Olha se chegou, gente. Deixa eu ver. Não? Ai, senão eu vou desistir e coloco lá para vocês para a gente não perder tempo. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Pentágono? Quatro. Pentágono? Jurei, eu juro que deve ser uns seis lados. Só horas vão me perguntar quanto fala que é o Pentágono. Sete. Dez. Seis. Sabe o que eu imaginei? Que ele tem cinco pontas. Não sei. Mas ele deve ter... Penta é cinco, filho. Brasileiro é penta é cinco. Abulbo. Tá burro. Pula, pula, pula. Cerveja. Tá água. Cerveja. Não tenho aqui na água, não tenho ideia. Cerveja, muita cerveja. Minha é só água. H2, só. H2, só. H2, só. Não sei. O sal. Eu juro que é o sal. Nenhum, tem mais nenhum aqui Nossa, achei que você ia fazer outra pergunta Sentir 100 Quanto sentido tem um metro? Quanto sentido tem um metro? 60 centímetros Mil, 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 é mil 60 centímetros 60 América Latina Paraguai Chile, lá nasce gente até de Bardaterra São 30 meninos de Bardaterra Estados Unidos Brasil Brasil Nossa, velho Não sei, vou chutar... Barcelona Que isso? Esqueci, eu tô bebendo, não tem jeito, vai, passa Darwin Não, se eu sei Romeu Julieta Nem ideia Filipão Barão Você tem nem ideia, é um horrível Tancredo Neves Tancredo Neves Lady Gaga Hitler Osama Milano Esse é o de Cuba Esse é o de Cuba, lá Sei não, dele O de Che Guevara Não sei, é Hugo Chávez Sei lá Não sei não Não sei não O cara do Big Brother lá Dourado Não, o cara do Big Brother Dourado Marcelo Dourado 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 Oi Conseguiram ver todo mundo direitinho? Pronto, agora vou tirar o vídeo daqui Aqui Exatamente Gostaram? Primeiro de tudo A gente tem dois vídeos, né? Primeiro a gente tem um vídeo Que é uma campanha Uma propaganda Ah, que massa Que é um estilo de uma propaganda de cerveja E o que é que vocês acham que esse vídeo traz pra gente? A gente tem ali, né? Uma sala de cinema Onde primeiro tinham várias pessoas Oh, tava travando, foi? Mas a gente tinha umas pessoas, né? Como se fossem O primeiro, Alcione Primeiro Aquele do cinema Primeiro você tem umas pessoas Como se fossem roqueiros, né? Motociclistas, não sei Todos tatuados E o casal que vai entrando no cinema Quando esses casais começam a entrar no cinema Aquelas pessoas começam a entrar no cinema Não, calma Primeiro elas não foram beber cerveja coisa nenhuma Primeiro elas estavam ali pro cinema E aí Isso Sobre esse desafio, Guilherme Olha o que acontece As pessoas As pessoas entram no cinema Se deparam com um estereótipo De pessoas Que no imaginário dele Eles criam um cenário, né? De roqueiros De pessoas Talvez Até tô chutando aqui, tá? Que usam drogas Ou relacionado à violência Enfim E muitas fazem o quê? Dão meia volta e saem E aqueles que permanecem Depois as pessoas, né? Na campanha da cerveja e tal Comemoram Então a gente podia usar esse vídeo Depois eu coloco o link pra vocês no Ava Pra quem não assistiu Que tipo, pronto Eu mando o link sim Aquele primeiro momento A gente poderia Eu poderia fazer uma relação daquele vídeo Com várias coisas, né? Desde o recorte racial A do recorte que eu quero trazer pra gente hoje Sobre a questão da educação de jovens e adultos Certo? Então a primeira coisa E é o que a gente vai começar a discutir E a gente vai ver daqui pra frente É sobre o olhar que a gente tem Para a educação de jovens e adultos, né? Quem são esses estudantes? Quem é esse público? Quem são as pessoas que eu vou nomear Ou que dentro dessa modalidade de ensino Vai ser classificada Como pertencente à educação de jovens e adultos? E quando eu estiver falando Desse recorte da educação profissional Que mundo do trabalho Que estudante Que instituição é essa Que oferta Essa educação de jovens e adultos Pra esse público Pra vocês terem uma ideia Na minha pesquisa, né? Que foi relacionado ao PROEJA Dentro dos institutos federais Então o meu objeto de pesquisa Foi entender a percepção dos docentes Do PROEJA Sobre esses estudantes Isso foi uma coisa que me chamou Muito atenção Eu vou usar a palavra que Carla usou, né? O uso da diversidade Mas olha o que acontece, Carla Se a gente for pensar Numa educação de jovens e adultos Quem são esses docentes também Da educação de jovens e adultos A gente vai se deparar com um número alarmante Que é Em sua grande maioria Os formadores da educação de jovens e adultos São pessoas que não tiveram formação específica Para atuar na educação de jovens e adultos E isso não é a realidade distante da gente Agora, não sei se vocês sabem Mas agora virou João, por exemplo, que tá aqui João foi meu aluno Ele não pegou a educação de jovens e adultos Como matéria obrigatória A gente, no curso de licenciatura da computação, por exemplo A gente oferta a educação de jovens e adultos Como optativa Sempre ofertou, na verdade, né? Como optativa Mas agora Especificamente Nessa mudança do MEC Existe uma obrigatoriedade De toda licenciatura Então, todo professor Terá pelo menos uma disciplina Com carga horária de 60 horas Para trabalhar com a educação de jovens e adultos Porque A gente começou a perceber Que os estudantes Os professores que estavam sendo formados Nas licenciaturas Nas licenciaturas Eles saiam Sem ter o mínimo de noção Do que era educação de jovens e adultos Essas pessoas que atuavam nessa modalidade Eram pessoas que caíam de paraquedas Avlami, que massa Você é professor da educação Então, você pode me ajudar Inclusive, viu? Em sua grande maioria São pessoas que Para completar a carga horária Para dar conta do horário de atuação deles Eles caem, né? E ganham como presente Aí, ó João disse que na época Nem fez como optativa Pior ainda Mas tinha lá no Tem no PPC, João Mas eu acho que na sua época Nem foi ofertada, né? Então, olha que coisa, né? João, que é um exemplo Viu, João? Vou pegar você para Cristo João, que é o meu exemplo agora, né? Ele sai de uma licenciatura Sem ter visto sequer Uma disciplina de educação de jovens e adultos Então, vejam como isso é grave Depois ele começa a atuar Andréa, que não está aqui Eu me lembro de Andréa Que foi uma aluna de lá do IFBA também Ela foi atuar, coincidentemente Na educação de jovens e adultos Ela soa ela indesesperada, né? O que é que eu posso fazer? Que atividade eu posso levar? Como é que eu posso utilizar isso? O Lucas só quer saber Da propaganda da cerveja Mas é para trazer essa ideia, né? De que primeiro a gente precisa Tirar as vendas Ou se permitir Enxergar esses alunos Todos esses estudantes Desta modalidade Como indivíduos aprendentes Na nossa próxima aula Síncrona transdisciplinar Com a professora Mariana Vocês verão Que a gente vai discutir Um pouco sobre proeja e etarismo, né? Quem são esses estudantes E como inclusive Esse perfil discente Ele veio mudando Com o passar do tempo Então, se a gente tinha Um jovem e um adulto Há um tempo atrás Pais Em sua grande maioria De idosos De pessoas com alguma deficiência Em sua grande maioria Era isso Ou pessoas que não tiveram acesso A educação Seja pelo machismo, né? De pais Fiquem surpresas De pais Que não permitiam Que as mulheres Que é um grande número Da educação de jovens e adultos Tivessem acesso à educação Porque os pais achavam Que elas iam escrever cartas Para o namorado, né? Ou por conta de necessidade, né? Por questões sociais mesmo De necessidade de trabalho e tal Não tiveram acesso A escolarização No que alguns vão chamar De idade apropriada, né? Por mais que o conceito Hoje de educação De jovens e adultos Ele ultrapasse Extrapole muito isso Pensando agora Na aprendizagem Que vai ser ao longo da vida Mas o fruto Ou o berço Da educação de jovens e adultos A gente vai ter De um público Que era formada Por esse cenário Carlos fala Que na Ufoba Também não teve Essa disciplina Pois é Então Aqui Entre vocês Os próprios estudantes A gente já enxerga Esse cenário Dessa educação De jovens e adultos Então o primeiro vídeo A gente traz Pensando nesse recorte E o segundo Alguém que colocou aqui Carla Triste realidade Me chama muito a atenção Que é o que eu quero Para a gente Começar o nosso diálogo É a gente pensar Quem são esses estudantes E o porquê Que vocês acham Que eles não reconheceram Aquelas imagens De outras pessoas E porquê Que eles tiveram dificuldade Em responder Coisas básicas Como quantos sentimentos Tem um metro Qual a fórmula da água Porquê que vocês acham O que vocês inferem Que foi Que é o causador Da grande dificuldade Desses estudantes Darem as respostas Corretas Às perguntas E aí Eu estou vendo aqui Que Lucas colocou Sobre A professora de prática De ensino Que falava Sobre a necessidade De conhecer o público Que vai dar aula Massa Ok E Tayane Depois acrescenta Sobre a dificuldade Que ela teve De atuar na EJA E aí o senhor Me diz também Sobre a diferença Da EJA Exatamente Então vocês estão Indo pelo caminho É essa a ideia De a gente conhecer Esse público Suzana acha Que acessa a informação Será Suzana O que é que vocês acham mais No segundo vídeo Falta de informação Pela alienação social Ag diz Quem mais Mais um Por que será Que aqueles estudantes Demonstram dificuldade Com assuntos básicos De ensino médio Né Inclusive Se vocês viram No iniciozinho Do vídeo O rapaz Que grava Né Ele diz São estudantes Que estudaram Escola particular De classe social alta E que foram expostos A essas perguntas Acho que tem a ver Com a função da educação Para esses sujeitos Quais conhecimentos São necessários Para a aluna da EJA Falta de compromisso Com a educação Só decorou informações Não acho que seja Falta de acesso A informação E sim Falta de interesse Então Vocês começam A trazer palavras Como interesse Compromisso Conexão Falta de interesse Alienação A gente está falando De escola Viu Que tem Cheve 300 Lembre que a gente Está falando De escola A dificuldade Ó pronto Então Diria que pelo menos Cinco de vocês Aqui Atrelaram Ligaram A questão Do segundo vídeo Com a questão De interesse Bora lá Eu não sei Se eu vou conseguir Passar um outro vídeo Que eu separei Aqui para vocês Mas se eu não conseguir Eu coloco ele no Ava Que vai trazer Para a gente Entender um pouquinho Também sobre isso Quando vocês falam Sobre essa falta De interesse É o que a gente Vai chamar Na andragogia Que a gente vai ver Daqui a pouquinho Sobre Como esses indivíduos Trazem sentido Para a vida deles Essa aprendizagem Então A gente pode dizer Se a gente comparar A imagem de Dourado Com a imagem Dos outros personagens Dos outros teóricos De pessoas que fizeram parte Da construção Do conhecimento No ensino médio Por que eles gravaram Um e não gravaram outro Por que Dourado Que foi do Big Brother Eles souberam Todos souberam responder E os outros conhecimentos Não Vocês trazeram coisas Inclusive Da decoreba Da memorização De alguns estudantes Gravarem aquilo Pensando nessa zona De interesse E é isso Que os teóricos Da cognição E se a gente pensar Nessa epistemologia Da aprendizagem Vai trazer para a gente Sobre zonas de interesse E sobre Do que é significativo A pergunta Que a gente precisa começar Quando a gente está falando De aprendizagem É Como os indivíduos Aprendem Como é que será Que esses indivíduos Aprendem E aí Alcione até citou aqui Sobre a questão Da descontextualização E aí Eu vou aproveitar A sua palavra Alcione Para usar Com a fala De Thelma De descontextualização Com conteúdos Dissociados Da realidade Das pessoas Se a gente for pensar Gente Em como esses indivíduos Aprendem E sobre As teorias Que Não Aqui E sobre As teorias Que estão por trás Dessas aprendizagens Vocês perceberão Que historicamente Inclusive A gente passou Por um processo De primeiro achar Que os estudantes E que os indivíduos Eles aprendiam É Via memorização Via decoreba Então Os estudantes Ou eles Na verdade Ou eles Eram uma tabula rasa E aí vazio Sem conteúdo nenhum E nós Professores Lindos e inteligentes Depositávamos Esse conteúdo Para esse estudante E aí Quando a gente Pensa E quando A gente Traz a perspectiva De uma aprendizagem De uma construção Do conhecimento Sob esse olhar E sob essa perspectiva A gente está trazendo Um protagonismo Somente para o professor A gente está dizendo Que esse estudante É o estudante passivo E que recebe Esse conteúdo Vlamy Diz que Na escola Ah Tem proeja É de informática E nutrição E é um colégio estadual E a realidade Do noturno É difícil Muitos alunos Estão aqui Estão anos sem estudar Então Muito bem Vlamy Você traz Esse perfil De estudante Que a gente Está trazendo É em Salvador Vlamy Só para A título de curiosidade Mesmo Você me diz Aí se é em Salvador Então A gente Quando está pensando Nessa perspectiva A gente está trazendo Esse estudante Para o olhar De vazio Depois A gente pode Pensar Dentro de uma perspectiva Desse estudante Que Agora ele não é mais vazio Mas ele traz Esse conhecimento Via Código genético Digamos assim Ou seja Aqueles estudantes Que trazem Sua carga genética O conhecimento Um determinado conteúdo Ele vai se desenvolver Aqueles que não trazem Eles não conseguirão Desenvolver Daí vem até Aquele ditado Filho de peixe Peixinho é Só mandar um e-mail Para as meninas Certo? E a terceira construção E a terceira perspectiva A gente vai pensar Esses estudantes Agora Dentro da Da conexão De Não Eles não 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 são A tábula rasa E também Não trazem Esse conhecimento De forma Consanguinha Mas eles Constroem Esse conhecimento Se a gente Tá falando De uma perspectiva Desses estudantes Que constroem Um conhecimento E aí Esse segundo vídeo A gente tá falando Da necessidade Da perspectiva De que Esse estudante Para ele Construir esse conhecimento A partir de uma experimentação Ele precisa Essa experimentação Precisa fazer sentido Para ele Alunos que não tem Tempo para estudar Que não tem espaço Normalmente adequado O que mais Que vocês colocam Sobre a questão Dos contextos sociais Uma maturidade cultural Mas totalmente Destruída pelo capitalismo Sendo elevados Por esse conhecimento Então Se a gente pensar Todas essas perspectivas Que vocês colocam Tanto de contexto social Como de experiência Como de zona de interesse A gente vai cair Dentro dessa perspectiva Dessa construção De conhecimento Agora construída Bem E aí Eu vou lá Para a história Da pedagogia Se a gente estiver falando Inicialmente De uma pedagogia A gente tá falando Lá do verbo grego Que é a questão De criança De acompanhar crianças E aí Pensem Se a própria história Do processo educativo Se a gente pensar Lá A história da educação Quando é que se dá O início Desse conceito De educação Como a gente tem hoje Do processo Na verdade De escolarização Como a gente tem hoje A gente vai lá Para os jesuítas Certo? E se esse processo De educação E de escolarização Como é dado hoje Ele veio avançando Inclusive Onde as mulheres Inicialmente Nem tinham acesso E aí Ele vai avançando Ele vai avançando Mas pensando sempre Numa perspectiva De educação De crianças Essa educação Quando ela vai chegar Na modalidade De jovens e adultos E aí Um dos grandes desafios Que foi o que a gente Começa falando E vocês apresentam A gente está falando De uma educação Que é Pensada Criada E construída Primeiro dentro Dos moldes Eu acho que foi A Dilson que colocou aqui De uma perspectiva tradicional E aí a Dilson está trazendo Um recorte para a gente Dessas tendências pedagógicas Dentro de uma perspectiva Onde o professor fala E transmite esse conhecimento Mas para quem É que ele transmite Esse conhecimento Bem, se a gente está falando Desse olhar da pedagogia De como se dá A construção do conhecimento A gente está falando Inicialmente De crianças Ainda E aí vocês vão ver Epistemologicamente Na evolução Dessas tendências E dessas correntes Psicológicas Pedagógicas Filosóficas E sociológicas A gente está vindo Avançando Por meio de correntes Direcionadas Para a educação De crianças De jovens e crianças E aí cabe A gente inclusive Discutir Os conceitos De juventude Que juventude É essa que eu estou Me referindo Eu estou trazendo O recorte De juventude De juventudes Pensando Em idade Em demarcação De idade Ou eu estou trazendo O conceito De juventudes Com marca temporal E aí vocês vão colocando Alguns desses desafios Que é o que eu estou trazendo Nessa linha de raciocínio Sobre construção Desse conhecimento E aí a gente sai lá Desse depósito Para uma construção De conhecimento Que agora Precisa ser significativo Precisa ser experimentado Precisa ser experienciado Quando a gente traz O conceito E aí vocês vão ver Mais lá na frente Na disciplina Sobre inclusive Essa aprendizagem Significativa A gente vai estar trazendo O conceito De uma aprendizagem Que faça sentido Se essa aprendizagem Para ela acontecer Ela precisa fazer sentido Para esse estudante Para ela fazer sentido Ela precisa estar conectada A vida desses estudantes E aí é onde a gente chega No conceito de andragogia A gente sai dentro do olhar Somente da pedagogia E a gente cai agora No conceito Que a gente vai experimentar Da andragogia Dois segundos E o gente Que eu estou tentando mandar Um material aqui Para a Josi Para a gente conseguir abrir Porque eu não sei porquê Josi Eu não estou conseguindo Abrir Achei Algo que não seja vídeo Ah, achei aqui Pronto, peraí A maioria das pessoas Não consegue relacionar Suas experiências Com conteúdos escolares Estão totalmente Exemplos dos pedreiros Hoje a juventude Se trata com o ensino médio E precisa de reformulação Pronto, aqui Deixa eu abrir para vocês Consegui, viu Josi Obrigada Pronto, e aí a gente vai cair Nesse conceito de Ah, aqui Vocês estão vendo já, né Agora Ok Deixa eu ir passando Todas essas coisas A gente foi trazendo Tá, gente Deixa eu só Deixar aqui Para Para Não me perder E aí é que a gente cai No conceito de andragogia Mariana até começou Trazendo para vocês Apresentando para vocês Sobre a ideia De não neutralidade Que aí eu reforço As palavras de Mariana Inclusive trazendo para a gente Convocando para a gente Nesse debate Todos os referenciais Que a gente pensa Inclusive sobre a perspectiva Afrocentrada Então se eu tiver Esse lugar Que eu falo para vocês É pensando uma pedagogia E pensando uma andragogia Sim Mas quando eu estou falando De sentido Eu acho que foi Tiago, não Quem foi? Ordilei Eu acho que trouxe A questão do pedreiro A gente carrega Junto com essa prática E junto com essa Abordagem Direcionada Elementos da nossa vida Elementos que fazem parte E que nos compõem Enquanto indivíduos Então Todas as marcas Do meu processo de educação Das minhas relações afetivas Das minhas relações De construção de família Elas são demarcadas Por um lugar E desse lugar Para fazer sentido Para mim Precisa falar Inclusive sobre Essa minha história E é essa Diferenciação grande Que a gente precisa ver E se a gente estiver pensando Nesse lugar De formação De professor A gente precisa Destacar sempre Principalmente Quando eu estou me remetendo Para a educação De jovens e adultos Porque eu estou me remetendo A uma educação De jovens e adultos Dada num determinado local Num determinado espaço Por um determinado docente Então esse meu lugar Por exemplo De mulher Preta Que me entendo E me reconheço Dentro desse espaço Ele vai estar demarcado Enquanto meu lugar De docente Eu enquanto estudante As referências Que eu vou estudar As escolhas Metodológicas Que eu vou ter E o caminho Que eu vou caminhar Ele também Vai demarcar E também Ele vai Trazer Carregado De sentido Esse espaço Que identidade É que eu carrego Que identidade É que eu construo A partir disso Então Todas essas teorias Da construção Do conhecimento Todas essas teorias Da aprendizagem Inclusive Teorias metodológicas E aí Quando a gente está falando De educação De jovens e adultos De andragogia Eu estou trazendo O recorte E eu estou Clamando Pela Pela atuação De uma metodologia Ativa Ela também Vai estar carregada De uma não neutralidade E aí Se a gente está pensando Nessa construção Desse conhecimento De forma significativa Eu não posso Desconsiderar Todos esses elementos E aí Vocês podem se perguntar Tá Mas aí Como é que eu vou Diferenciar Suelen Ou por que De diferenciar E por que As teorias Tanto lá Da pedagogia Como da andragogia Elas vão diferenciar A perspectiva Dentro De forma significativa Mas o caminhar Para a formação De crianças De bebês E de jovens De uma determinada Juventude Para a construção Do conhecimento Quando ele é dado Em jovens e adultos O que é que diferencia Se a gente está pensando Nessa construção E nessa Elaboração De conhecimento De indivíduos Não neutros Ou dentro De perspectivas Também não neutras O que é que vai trazer De como diferente Então Se a gente Vai entender Esse conhecimento Para ele fazer sentido A gente está pensando Numa perspectiva De quem são Esses estudantes Eu acho que Algum dos meninos Aqui colocou Trazer essa realidade Quem são esses estudantes Qual a carga cultural Qual o conhecimento Cognitivo Que esse estudante traz Piaget Ele classifica Para a gente Todos os indivíduos Como seres Cognoscentes Então Se são sujeitos Cognoscentes Se são sujeitos Aprendentes Significa dizer Que Quebrando Todo o estereótipo Que esse professor Carrega E que ele leva Para a sala Na construção Do conhecimento Com esse jovem Com esse adulto Rompendo Essas barreiras E tentando pensar Numa perspectiva De ensino Numa perspectiva De educação E aí Eu estou indo Para além Da perspectiva De políticas públicas Óbvio As políticas públicas Como Proeja Entre outras Elas vão Proporcionar Acesso Na tentativa De romper Ou na tentativa De trazer Uma educação Mais igualitária Com a maior E acuidade Mas para além Disso Quando a gente Quando a gente Está falando Do chão Dessa sala A gente Está falando De como Enxergo Esse estudante Então Quando eu rompo Essa barreira Entendendo Que esse sujeito Ele é cognoscente Entendendo Que esse sujeito Ele é aprendente E que ele pode Aprender Não na determinada Hora exata Não na determinada Idade certa Mas que esse sujeito Ele pode Aprender ao longo Da vida E aprender Por toda a vida Aí eu vou entrar Nesse conceito De andragogia Saberes historicamente Acumulados Pela humanidade Colocar esses conhecimentos No currículo Sim Pode ler É desse conhecimento Acumulado Historicamente Socialmente Que eu me refiro Quando a gente Está pensando Na andragogia Óbvio Que se eu considero Também Que essa criança Ela não é um sujeito Vazio Ela carrega O seu capital Cultural Ela carrega O seu capital Econômico Ela traz Para a gente Em sala Todo esse arcabouço Vivenciado Experimentado Mas também Construído Cognitivamente Mas quando eu Me refiro A essa andragogia Eu agora Estou falando De um indivíduo Que muitas vezes Ele carrega Conhecimento E ele carrega Experimentações Maiores do que a minha Enquanto docente A depender da área Que eu esteja Trabalhando com esse estudante A depender da área Que eu esteja Construindo com esse estudante A depender do ambiente Que eu esteja Trabalhando com esses estudantes Eles trarão Eles carregam Por si só As marcas da vida E as experiências Da vida Que vão muito além Do que esses currículos escolares Possam ter engessado Então é desse conceito De andragogia Que eu estou me referindo É do andragogia Que leva em consideração Uma experiência Trazida por esse estudante E que representa A vida desse estudante Se a gente está falando Lá de De A andragogia Possibilita aprender Por parte do educador Como aprender Interligado pelo dissinte Extrapolando as barreiras Muito além da sala de aula Com certeza, Carla Então é esse É essa virada de chave Que a gente dá Quando a gente está falando De educação de adultos Eu não estou falando mais De uma experiência De um estudante De sete, oito anos E quando eu estou falando Gente, é óbvio Que a gente tem o Proeja Por exemplo Se a gente está falando De educação profissional Mas bora pensar A alfabetização De jovens e adultos Não cabe mais O ambiente formativo Para o jovem Para o adulto Onde eu trabalho Como diria Paulo Freire Ivo viu a uva Se eu estou falando De um adulto Principalmente lá Do sertão da Bahia Aqui no sertão da Bahia Paulo Freire vai dizer Que esse estudante Ele não sabe Quem é Ivo Muito mais Muito menos O que é uva Então A gente poderia colocar Como o aluno Disse um dia desse Professora A gente podia botar Animais como jegue E frutas como um bu Né? Porque está muito mais próximo Dessa realidade Desses estudantes Esses adultos Gente Eles vão aprender Muito melhor E de forma Muito mais significativa Em ambientes informais Em ambientes Que eles vivenciam E experimentam Dentro do seu mundo Dentro das suas Zonas formativas Né? Ambientes que são Muito menos Ameaçadores Né? Porque Quando a gente está falando Desse estudante Dessa criança Ela vai para a escola Aprender lá Né? Talvez Essas cartilhas Que alguns professores Ainda utilizam Ou até o uso Das palavras Dentro do contexto E dentro do mundo Daquela idade Daquele recorte temporal Quando a gente está falando De um jovem De um adulto Eles não estão ali Porque a mãe Diz que eles têm Que ir para a escola Eles estão ali Porque a zona De interesse deles Trouxeram Eles para aquele espaço E para aquele lugar Dentro dos maiores Das maiores definições De andragogia A gente vai ter No mínimo Quatro elementos Que eu vou trazer Já para vocês Carla Primeiro Esses adultos Eles são motivados A aprender Quando eles possuem Necessidades E interesse Que a aprendizagem Vai satisfazer O que você quer dizer Com isso Sueli? Eu não entendi nada Veja bem Vou pegar o exemplo Aqui Acho que foi de Quem foi Meu Deus Me perdi aqui Mas o que alguém Deu do pedreiro Eu trabalho Numa construção civil Mas eu não sei Ler e escrever Aí o meu empregador Diz assim Se você fizer esse curso Seu salário vai dobrar E esse curso Ele vai me dar Resposta Tanto financeira Quanto Eu vou aprender Uma técnica De mexer num cimento De montar lá Os tijolos Inovadora Que não tem aqui no Brasil Que é Ultra Mega Power Jump Boa Essa técnica Isso por si só Ativa Minha zona De interesse E de Necessidade De aprender E isso Por si só Movimenta Minha aprendizagem Enquanto adulto Então a Dragogia Ela acrescenta Ou ela Ela traz Para a gente Esse sentido De que Alunos São motivados A aprender Quando eles Têm necessidade E zona De interesse Tiago acrescentou Para a gente Os ambientes De aprendizagem Ligados aos contextos Desses estudantes Trazendo uma crítica Porque Muitos E aí Se a gente estiver falando De alfabetização Ou de educação Profissional Muitos são ambientes Que não foram pensados Para ele Quando eu pesquisei O Proeja Por exemplo No Instituto Federal Eu sou alocada No campus de Santo Amaro Era uma das críticas E uma das coisas Que a gente colocava Primeiro Esse laboratório Ou essa atividade Ou essa própria sala De aula Que dá aula Para os meninos Do integrado Ela é pensada Para o ensino profissional Da educação De jovens e adultos O que é que tem Se a gente está falando De um campus Por exemplo Que atua ali No Recôncavo da Bahia A gente está falando De Salvara De Bom Jesus De Santiago do Iguape São Francisco do Paraguaçu O próprio Santo Amaro O que de comércio local De conteúdo regional Está sendo trabalhado Para aqueles jovens E aqueles adultos É Se refere A interculturação E contextualização Do ensino Para seus alunos Sim Também A gente vai ver Um conceito Lucas Que vai ser A cereja do bolo Da andragogia Daqui a pouquinho Que aí vai trazer De forma Eu não queria usar A palavra significativa Não Mas vou usar Dentro desse sentido Que você traz Tá? Edilson Acrescenta Com a metodologia ativa Um curso de edificações Com o interesse principal E aprender a fazer Um projeto de reforma Para a casa dele É disso que eu estou falando João É disso que eu estou falando A gente está falando Que A gente está preparando Uma aula A gente está preparando Um processo de educação Que dê em conta Não só mais Daquele conteúdo E não só mais Uma experimentação Pela experimentação Como talvez A gente fizesse lá Na educação básica Para essa juventude E esses jovens E essas crianças Que a pedagogia Vai se debruçar Mais fortemente Mas eu estou falando Agora de uma aprendizagem Ligada À zonas de interesse E ligada À necessidade Quando a gente passa A gente ouvir O relato Desses jovens E desses adultos Saem coisas do tipo Voltei para a escola Porque eu queria Incentivar minha filha Voltei para a escola Porque eu queria Melhorar meu salário Voltei para a escola Porque eu queria Fazer um curso E eu não tinha Formação mínima Para aquele curso Voltei para a escola Porque eu queria Aprender a ler a Bíblia Muitos Voltam para ler a Bíblia Ou porque tiveram filhos E aí queriam dar Exemplos para os filhos Enfim Quando a gente está falando Agora de uma dragogia A gente está falando A massa A gente está falando De uma educação Voltada para essa necessidade E a orientação Bem A orientação Para a aprendizagem Agora Ela vai ser centrada Na vida desse estudante A aprendizagem Ela não vai ser mais Descontextualizada Ou ligada a algo Que o estudante Vai ver Em algum momento Da vida Mas a gente está falando Já de situações Da vida real Desse estudante E essas situações De vida Precisam vir Para o chão Precisa ser Convocadas Para a aprendizagem Então se esse meu aluno É feirante Se ele trabalha lá Com pescados Eu tenho um aluno Por exemplo Que ele é pescador E aí quando a gente Foi dando aula De didática Na minha disciplina Com ele A gente foi Para o meio Lá do rio Pescar com ele Porque É nessa vida É nesse chão Que ele produz conhecimento E ali ele apresentou Um plano de aula Ele apresentou Os riscos Ele apresentou Para a gente Como é que se pesca Como é que puxa a rede Como é que joga Peixes que cortam A mão de muitos pescadores Que é importante Eles aprenderem Então é dessa aprendizagem Que eu estou trazendo É dessa aprendizagem Que eu estou me referindo É essa aprendizagem Que convoca Que evoca As necessidades De vida cotidiana A experiência Na andragogia Ela vai ser O elemento Mais rico Para a aprendizagem E a metodologia Que a gente vai utilizar Ela vai ser agora A análise Dessa experiência Eu dou sempre o exemplo Quando eu estava No ensino médio E aprendi lá Sobre aceleração centrípeta A aceleração centrípeta Está na curva E tal Que a Tem algum professor de física aí Não me xingue não Tá Que eu vou falar assim Como eu entendi Se eu não entendi Tem alguma coisa errada Mas se a gente Vem com um carro Numa curva Essa aceleração centrípeta Ela vai chamar Ela vai Chamar Não sei se é o termo Mais adequado Mas para o centro Dessa curva E quanto maior a velocidade Mais eu tenho Chances de não sair Dessa curva Vai ter uma velocidade máxima Nesse sentido Mas enfim O exemplo que eu quero trazer É que ninguém nunca me disse Quando eu estava aprendendo A dirigir Por exemplo Que aquilo ali Era aceleração centrípeta Que eu estava falando Desse lugar Da aceleração centrípeta Relacionando Por exemplo Com o movimento de dirigir Quando eu estou trazendo O processo Para a educação De jovens e adultos Gente, estou procurando Aqui a minha água Achei Quando eu estou trazendo Para a aprendizagem Para a educação De jovens e adultos Esse vai ser o elemento Basilar Na aprendizagem É o uso da experiência Como recurso rico Como metodologia básica Para os estudantes Por quê? Porque os adultos Eles têm grande necessidade De autodireção E o papel desse educador Nesse momento É favorecer Esse processo De investigação Não só pensar Em ideia de transmitir Conhecimento Para esse estudante Mas relacionar A história de vida Toda a experiência Toda Esse processo De aprendizagem Para a construção Desse conhecimento Desses estudantes Como Para conseguir ter Como fazer prova de título Já que todo concurso É Pronto Então Edilson Seja qual for a sua motivação A motivação Por exemplo De Edilson É Ter um Certificação Ter uma certificação De especialização Para concurso Acabou Essa motivação Edilson Que vai fazer você Não deixar de fazer As avaliações É que vai fazer você Estar nas aulas presenciais Para assinar a lista de presença É que vai fazer você Ter que estudar Para tirar uma nota Que você consiga passar Nas disciplinas Seja lá qual for a motivação Que a gente tenha Ela vai gerar Eu digo que Nem sempre em uma aula A gente ensina O que a gente acha Que está ensinando Nem os estudantes Aprendem só o que acham Que estão aprendendo Então é óbvio Que você vem Com a motivação De ter um certificado Porém No meio do caminho E durante o percurso Eu sou capaz de Apostar com você Que você Não vai Sair Óbvio Da mesma forma Que você entrou Muito para além Da certificação Que é o seu objetivo inicial Você vai ter E você vai ter acesso E você vai construir Um conhecimento Que no final Você vai dizer Poxa, eu achei Que estaria ali Naquele processo Somente para ter acesso A minha certificação E sair Com coisas Que eu jamais Nem imaginei É assim que se dá Esse processo De educação Quando a gente está falando De adultos Dentro da motivação Que o adulto colocou Então, vamos lá Para além disso A gente vai ter Aqui na Andragogia Deixa eu seguir aqui Para ver se eu faltei De apresentar alguns Para vocês Então, eles se motivam Para aprender Quando percebem As transformações Em suas aprendizagens E aí, gente Esse item Ele traz para a gente Já o elemento De Da necessidade De um processo avaliativo Onde esse estudante Perceba também O seu avanço Né? Ele precisa entender Se eu estiver falando Por exemplo De alfabetização Que ele chegou Sem conhecer A diferença entre letras E números Ele chegou Sem conhecer Sem fazer a relação Fonema Grafema E som E escrita E ele avançou Em um dado momento Que ele já consegue Fazer essa leitura Já consegue fazer Essa transposição Ele precisa Estar percebendo A transformação Da sua aprendizagem Por quê? Porque isso é que motiva E como é que a gente Pode fazer isso É o que vocês vão ver Lá na frente Também na aprendizagem Significativa Quando a gente está Falando de ancoragem Né? Quando a gente está Falando de ancoragem E de aprendizagem Significativa Eu estou falando E puxa lá Uma gavetinha Que tem Em algum lugar De algum conteúdo Que eu já experimentei Que eu já vivenciei E que eu tenho E às vezes desconheço Até que tenho Sobre aquilo Quem nunca conversou Com um pedreiro Né? Que muitas vezes Não é Alfabetizado Mas que faz Cálculo mental Como ninguém Né? Ele consegue calcular Ele consegue fazer cálculos Ele consegue Estimar Quanto que ele vai usar De cimento Quanto é que ele vai usar De piso Quanto é que ele vai usar De rejunte Com cálculo mental Então Quando a gente faz Esse estudante Perceber A evolução De sua aprendizagem Ou quanto ele Já foi transformado Por essa aprendizagem A gente mexe Com todas as estruturas Neurais dele E a gente Mexe com O papel fundamental Da motivação Para a transformação Dessa aprendizagem Segundo Eles precisam aprender Experimentando O que a gente falou Então essas instruções Elas precisam ser voltadas Para as tarefas Que são executadas Que são experimentadas Ao invés de somente Memorizadas Então a gente Então a gente Extrapola o conceito De memorização Para a ideia De experimentação De vivência Desse adulto Ele também Precisa sentir Necessidade E entender Para que ele está aprendendo Diferente de muitos Estudantes Que Muito bem Mário Onde é que eu vou Usar isso O adulto Ele precisa ter Isso muito claro É como se ele dissesse assim E aí eu vou trazer Inclusive para vocês Ninguém tem um sábado De manhã De sol Para perder Vocês todos Estão aqui A gente tem aqui 122 pessoas Juntas Pelo menos Logadas Nesse momento Pelo menos Logadas Nesse momento Aprendendo Algo Ou se propondo A aprender Alguma coisa Isso precisa fazer Valer a pena Isso precisa fazer Sentido Para esse estudante Jussi Vânia Fala da ideia Das novas tecnologias É A minha cereja Do bolo Jussi Vânia Eu vou até Falar disso Porque Hoje Inserida no mundo Da licenciatura Da computação Acaba não conseguindo Fugir Mas hoje A gente foi invadido Hoje não Se a gente pensar Lá do Fazedor de Machado Que é um livro Que eu recomendo Inclusive para vocês Pensando esse Machado Como a tecnologia Pensando as tecnologias As quais a gente Está inserida Pensando tecnologia Ancestral A gente vai A gente vai Entender Que essa tecnologia Ela faz parte De todos os indivíduos Se a gente fala Do ato de sugar O peito Da criança Ali no leite Existe toda uma técnica Por trás disso E se a gente Está falando Agora desse mundo Virtual Por exemplo A gente está falando De tecnologias Que invadiram O nosso dia a dia E não tem como A gente fugir disso Dentro desses processos E muitos Estudantes Da educação Da modalidade De educação De jovens E adultos Ainda que não Alfabetizados Ainda que não Consigam decodificar Palavras Em alguns casos Eles são letrados Eles têm esse Letramento tecnológico Pelo menos Eles vão saber Em muitos casos Utilizar o WhatsApp Eles vão saber Lá no campus A gente experimentou Alguns estudantes Que fizeram Um curso de extensão Em alfabetização E letramento digital E que abriam Zoom Que assistiam Reuniões religiosas Pelo Meet E aí os meninos Diziam Poxa como é interessante Que eles Têm dificuldade Muitos deles Não sabem ler E escrever Que eles têm dificuldade De acessar Programas Tipo Word Excel E tal Mas eles Pelas necessidades Deles Eles conseguem Se desenvolver Muito bem Quando a gente Está falando De Google Meet De Zoom E tal Porque eles têm Essa motivação religiosa O que mais? A resolução de problemas E a ideia Dessa perspectiva De aplicação Dessa aprendizagem Trazendo Pensando Numa comparação A gente Poderia dizer Os pedreiros Estão cada vez Focados Nessa tecnologia Para fazer Para os clientes Muitos utilizam Escolas e Cursos técnicos Para essa capacitação Sim Dessa educação Profissional De jovens e adultos Que a gente Está falando Jusci Vândia Desse adulto Que agora Ele procura Se especializar Para se capacitar Melhor E aí E aí A necessidade Que a gente Tem De trazer Conhecimentos E orientações Significativas Para esses estudantes Quando eu estou Falando Do critério De aprendizagem Na andragogia No autoconceito Do aluno Eu estou falando Agora de um autoconceito Autodirecionado Porque é Do direcionamento Desse estudante Que se fará A aprendizagem A experiência Desse aluno Se na pedagogia Eu estava falando Ela vai ter Pouco valor Não que ela Deva ter Mas historicamente Ou na grande Maioria dos casos Como E quanto mais Nova a criança For Menos experiência De vida Inclusive Ela tem Então Menos Elementos Para utilizar Na minha prática De ensino E aprendizagem Eu vou ter Na andragogia É essa experiência Que vai ser Minha fonte De aprendizado É nessa experiência Desse estudante Que vai Que eu vou conseguir Direcionar A minha aprendizagem Nessa andragogia Eu estou falando Uma perspectiva De aprendizagem De uma aplicação Imediata Esse estudante Ele precisa já enxergar No que ele vai aplicar E o foco Da minha aprendizagem Vai ser Na resolução E centrado Nesses problemas Ele precisa Se esse jovem Se esse adulto Ele voltou Para a escola Ou esse idoso Ele voltou Para a escola Ele tem um problema Para ser resolvido E esse ensino E essa aprendizagem Ela precisa dar conta De solucionar Esse problema Na grande maioria Das vezes A gente está falando De um clima informal Eu já trouxe Para vocês Colaborativo De respeito Onde A negociação Ela vai ser Elemento Talvez Primordial No processo De ensino Aprendizagem Aqui com vocês Na pós-graduação A gente mal começou A falar Das equipes Vocês começaram A tentar negociar O choro começou Professora Faz de cinco Deixa cinco Porque a professora Falou Deixa cinco Porque os estudantes Já estão divididos Enfim Essa negociação Que muitas vezes Não acontece com as crianças Quando eu estou falando De andragogia Ela vai ser Muito mais forte Ela vai ser Talvez elemento Inicial De um processo Da andragogia Certo? E no que Que se pauta A prática educativa Sob a perspectiva Da andragogia? Bem Se pauta Na experimentação Nesses quatro elementos Que eu comecei falando Na experimentação Na resolução De problemas Na valorização E desenvolvimento De capacidades críticas E numa experiência Previamente adquirida E aí Não que seja Evoluindo Mas Para além da andragogia Surge um novo conceito Que os autores Dele Vão inclusive dizer Que não anulam A andragogia E não descaracterizam A andragogia Mas Como posso dizer Mas afina mais O conceito Ou refina mais A ideia Da educação De jovens e adultos Que é a autagogia A andragogia A andragogia Trabalha com conceitos Do senso comum Validação da experiência Vontade E desejo De aprender E muita motivação Eu não Falaria Carla De trabalhar Com senso comum Talvez partindo De um senso comum Porque a andragogia Ela vai construir Ciência Ela vai construir Saberes Sim Inclusive Agora no doutorado Eu trabalho Com Depois eu posso até trazer Na aula Na segunda aula Para apresentar Para vocês A ideia De conceito De identidade local E de pertencimento Então meu objeto É ali o acervo da laje Eu aproveito Para fazer um merchan Para que vocês conheçam É um espaço localizado No subúrbio ferroviário De Salvador Onde eles trazem Recortes De artes Que falem Sobre o subúrbio Ferroviário De Salvador Ou que Sejam produzidos Por artistas Do subúrbio Ferroviário Com a ideia De apresentar Um outro subúrbio Que não só Aquele Recheado Ou Que produz Violência Que produz Uso e abuso De drogas Enfim Então Esse é o meu Logo de pesquisa E lá a gente Está discutindo Os conceitos De identidade E sentimento De pertença Para construir Para produzir ciência Para construir E produzir conhecimento Então Esse jovem Esse adulto Que Passa pela experiência Do acervo da laje Frequenta aquelas Experiências pedagógicas Aqueles momentos Formativos Pedagógicos Eles constroem Conhecimento A partir De uma construção De identidade Também Que é isso Que a autagogia Vai trazer Ele vai trazer Diferente da Andragogia Agora Uma educação Autodeterminada E autodirecionada O foco Dela agora Vai ser A aprendizagem E os caminhos Que são trilhados Para aprender E que vão Desenvolver Esse jovem Esse adulto Esse idoso De forma Individual Isso Fica aí São João do Cabrito Exatamente Então Essa Essa Autagogia Ela vai considerar Essas experiências Compartilhadas Essa reconstrução De conhecimento Negociação De sentido Negociação De saberes Envolvendo agora Uma tomada De consciência Então Quando eu estou Trazendo por exemplo O exemplo Do acervo da laje Para vocês Eu estou falando De autagogia Ah, Suelen Mas isso não Traz também O conceito De andragogia Traz Mas eu trago A autagogia Pensando Nessa tomada De consciência Nessa experiência Compartilhada E eu vou trazer O conceito Mais fortemente Utilizado Que é Dessa autodeterminação Por quê? Quando eu estou Falando dessa Tomada de consciência E eu volto Para o meu acervo Da laje Eu estou falando Dessa tomada De consciência Dessa identidade Nós tivemos E aí eu vou falar Nós enquanto Pertencente A uma comunidade Eu estou falando De uma Como eu disse Para vocês Já que as teorias E que As estratégias Inclusive Metodológicas Elas não são neutras E Se a gente for Até para a Baquitim O discurso Ele carrega Outros discursos Meu discurso Ele é recheado De outros discursos Que nas referências Biográficas Vocês poderão ver Alguma das Mas eu Tenho um discurso De minha mãe Também impregnado Aqui Eu tenho um discurso Das minhas amigas Tenho um discurso Enfim Mas até se a gente For pensar Nesse conhecimento Científico Produzido E trazido Eu estou falando De uma tomada De consciência Do indivíduo Como um todo Esse lugar Por exemplo E a minha tomada De consciência Vamos colocar De uma jovem De origem popular Suburbana Preta Ela agora Reconstrói E ela é Autodeterminada Pela minha história A minha aprendizagem Agora É na perspectiva Desses conhecimentos Compartilhados Então Se eu estou Num espaço Que Que Exala A aprendizagem Se eu estou Num espaço Pedagógico Seja ele Inclusive O espaço formal De aprendizagem Com uma escola Eu agora Entendo Que eu Também tenho Conhecimento Para ofertar Então O processo Ele se dá Dos dois lados O sujeito Ele também É protagonista De uma aprendizagem Não mais O professor O detentor De todos os saberes É ele Que traz Uma aprendizagem Que ele julga Que eu Devo aprender Mas a minha Experiência A minha Consciência Por meio Dessa negociação Inclusive Vai agora Gerar E promover Uma autoaprendizagem E aí Gente Quando eu estou Falando E aí Estou trazendo Essa autoaprendizagem Para Para o lugar Dessa tomada De consciência A gente está falando De elementos Talvez Não imagináveis A gente está falando De elementos Por exemplo Da tomada De consciência De quem sou eu Qual é a minha história E qual o lugar Da minha história Nos meus processos E na minha aprendizagem E mais Se a gente está falando Pensando Em formação De professores Qual o lugar Desse professor Na tomada De consciência E nessa Auto Com a função Né Nessa tomada De consciência Desse estudante E nessa Autoaprendizagem Desses estudantes Qual o lugar Na construção Da identidade Desse estudante Se a gente está falando Desse sentimento De pertença Esse pertencimento A esse lugar A esse local A esse conhecimento Qual o lugar Que eu tenho Nesse discurso Será que o meu discurso E aí Eu sou atravessada Pelas metodologias E pelas teorias Antirracistas Eu vou dizer Será que esse meu discurso Ele também Ele tem um olhar Soerocêntrico Ou ele tem um olhar E uma perspectiva Mais afrocentrada Ele traz abordagem Ele traz conteúdos Que são periféricos Né Não só do lugar Mas inclusive Da referência bibliográfica Quem são os autores Que eu utilizo Que eu utilizo Né Quem são Qual é essa referência Que eu mergulho E que eu oferto Para meus estudantes Ela precisa dar conta também Ela precisa dar conta Porque ela vai entender Que esse desenvolvimento cognitivo Ele vai estar Se ele está atrelado A história de vida Se ele está atrelado A autodeterminação A autogestão E a tomada de consciência Ela agora E muito mais Na educação profissional Ela está atrelada também Ao desenvolvimento Cognitivo Do labor Desse adulto Atuamos dessa forma No Senac O estudante Sendo o protagonista Ela também está atrelado A esse labor Desse adulto Ele agora Sujeito Dessa aprendizagem Ele já compreende O significado Do aprender Do aprender A aprender E ele entende O significado E o lugar Protagonista Desse estudante Inclusive No processo Que autorresponsabiliza Ele E o docente Na construção Desse conhecimento Na construção Dessa aprendizagem A gente está pensando agora Em objetivos Em metas Em possibilidades Em desejo Desse estudante De aprender E toda a estrutura Das instituições Das escolas Dos ambientes Dos professores Eles precisam pensar Nessas tecnologias E nessas metodologias Que sejam Vistas por esses estudantes De forma inovadora Porque Se a gente está falando De um labor E de uma profissionalização E de uma ocupação Polivalente Que leve em conta Todos os aspectos Desse estudante A gente está falando Que essa satisfação Ela precisa permear Os aspectos De forma pessoal E profissional Desses estudantes Por quê? Porque se a gente já sabe Que esse estudante Ele aprende Seja ele qual foi Quando eu estou falando Dos jovens e adultos De forma muito mais Forte Se eles aprendem Para além da memorização Mas uma experimentação Que agora Aplique Esses conhecimentos E que gerem Resultados práticos Eu estou falando De uma aprendizagem De adultos Que compreende Essa experimentação E que compreende Todo o sistema Seja os sentidos Seja a mente Seja as questões profissionais Seja a história Que esse indivíduo carrega As vivências Que esse indivíduo carrega E como nós podemos ter acesso A isso Em termos de andragogia Eutagogia E a pedagogia Eu dou uma parada E abro parêntese Para a gente entender E trazer o outro elemento Que é A permissão E aí eu aproveito Inclusive Para já agradecer A vocês A construção Da identidade Exatamente Cleide Que é o que Em todo o processo Gente de aprendizagem E com adultos Isso é muito mais forte Vocês só recebem O que vocês Permitem receber Não adianta Eu estar aqui falando 200 horas Sobre a invenção Da roda Se vocês não quiserem Receber a informação Do movimento da roda O processo de aprendizagem Ele precisa Ter uma permissão E com adulto Isso é muito mais forte Eu trago a invenção Da roda E vocês precisam receber E se predispor A trazer para a vida De vocês Os conhecimentos Que nós estamos Trocando Sobre a invenção Da roda Se não O processo de aprendizagem Ele não vai se efetivar Eu preciso Movimentar As estruturas neurais A gente vai lá Para a Piaget No cognitivismo Ele vai trazer A ideia Das estruturas mentais É como se eu tivesse Aqui Vários tijolinhos Organizados Um em cima do outro Quando o professor Ele faz relação Com a vida Desse estudante Quando esse professor Ele traz Aspectos Pessoais Profissionais Ele envolve Esse estudante Dentro do processo De aprendizagem É como se ele Jogasse uma pedrinha Nessas estruturas Mentais Desse estudante E desequilibrasse Todas as estruturas Mentais E cognitivas Desse estudante Quando você vai Buscando Resposta Né? Digamos Eu pergunto assim Então, gente Como é que os adultos Aprendem? Quando eu faço Essa pergunta Eu movimento As estruturas De vocês E vocês vão tentar Buscar em algum lugar No cérebro De vocês Que estejam envolvidos Nas experiências De vocês Que vocês já tenham Ouvido em algum lugar Lido em algum lugar Experiências anteriores Que forneçam pistas Que forneçam elementos Para a construção Desse novo conhecimento Nesse momento Eu desequilibro Totalmente vocês E vocês começam A tentar ancorar Em outro conhecimento Para construir Esse conhecimento novo E quando vocês Começam a construir Esse conhecimento novo Vocês começam A equilibrar Novamente Esse processo De ensino e aprendizagem E aí se dá A aprendizagem Né? E ela vai ser Sempre de forma cíclica Porque se a gente É um sujeito aprendente Que aprende Durante toda a vida Ao longo da vida E o tempo todo Eu não sei uma coisa agora Eu aprendo E desequilibro E equilíbrio novamente E desequilibro E equilíbrio novamente É um processo sem fim E o lugar Desse professor Perguntando E provocando É essencial Eu fiz a hemodiálise Por uns sete anos Fazer a faculdade Além de ser um sonho pessoal Foi também uma forma De lidar com a dor E dar continuidade A vida Rosita É Essa é uma das grandes Características também Dos alunos Que chegam pra gente Na educação de jovens e adultos As questões pessoais Elas não são Lembra que a gente falou Do sujeito não neutro Da teoria não neutra Então você Tá aqui Nesse momento Trazendo o seu conhecimento Trazendo suas dores E suas vivências E as motivações Talvez suas Sejam diferentes Das minhas Que é diferente Da de Cleide Que é diferente Da de Jamara Da de Breno Da de Carla Da de Vlami Mas são motivações Que levam você A construir Essa aprendizagem E quando eu trago O lugar Da permissão Do lugar Do permitir Construir Algo E agradecendo Também esse lugar Que vocês se colocam É porque eu entendo Eu compreendo Que Quando vocês Não permitem Que isso aconteça Ficam palavras Soltas ao vento Né? Essa interação Não acontece Esse processo De troca Não acontece E esse ensino Participativo Não acontece Gente Eu trouxe Para vocês Dentro de processos Dinâmicos E tal Mais alguns elementos Mas assim Eu separei Para a gente Hoje Basicamente Os elementos De pedagogia Andragogia E otagogia Certo? Por entender Que vocês estão Desde as oito Horas da manhã Então A minha proposta Eu queria Era Eu acho Que eu não consigo Né? Cadê as meninas Aqui? Deixa eu abrir Para falar com elas Era abrir O Ava Aqui Josi Oi Eu não consigo Abrir o Ava Aqui Né? Porque eu só consigo Carregar Arquivo Né? Isso? Eu posso abrir? Tá Deixa eu fechar Esse compartilhamento Aqui Remover do estúdio Compartilha a tela É? Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu consigo Que eu quero Inclusive Apresentar Ah Gente Eu acho que eu vou conseguir Compartilhar o videozinho Que eu queria Peraí Aqui Peraí Peraí Aqui Vocês me avisam Aqui No chat No chat Não No YouTube Por favor Se vocês veem o vídeo E ouvem Acho que dá Para vocês Verem E aí Saí 3 eggs 2 raja aubergine 6 smoked brochettes E fontina cheese Mami Yes, darling What does virgin mean? Sorry, darling? What does virgin mean? Ah Girls And boys I mean grown-ups Bodies Are Different But they're made To fit together In a Very clever way Like a jigsaw Like the jigsaw's grandpa does? Yes I mean, no No When a mummy and a daddy Love each other A lot And sometimes They like to show each other Just how much They love each other Did daddy give mummy a present? Sort of What kind of present? Daddy Has a special thing And so has mummy And when mummy and daddy Want to make something Very special To make a baby Then daddy Takes his special thing And puts it in mummy's Special place Winchester? No The future? No, darling A special place On mummy's body And um That makes mummy feel Very Happy Makes daddy feel Happy as well And eventually After a while Sometimes quite quickly Daddy gets so happy There's a sort of whoosh And an explosion And all daddy's little seeds Shoot out And race to get to mummy's egg And that's called making love Anyway Until you do it for the first time You're Well A virgin I think that just about covers it So What Extra A virgin I mean Opa E aí Conseguiram ouvir, né? Conseguiram ouvir? Não Conseguiram Ah, sim Eu não tinha visto ninguém rindo Eu digo Ai, eles não conseguiram Massa Então O que é que vocês acharam desse vídeo? O que é que ele tem a ver? Será que ele tem a ver? Será que ele está relacionado Com alguma coisa que a gente discutiu hoje? Com o que a gente viu? E aí Escrevam aí Por que? Oi Muito interessante Era tudo sobre a gente Pronto Muito bem Ó, Amanda coloca Compreender o ambiente primeiro Então Eu tenho certeza Que os pais e as mães Que estão aqui Se identificaram, né? Então É sobre isso É É cômico Mas é real Quando a gente está falando Principalmente Gente Da educação A educação de jovens e adultos É A educação Ela precisa fazer sentido A explicação O conteúdo que a gente está trazendo O que a gente está apresentando Para o estudante Precisa ter relação Com a vida dele Precisa É Ser significativo Para ele Exatamente A Eduarda coloca Da questão de adaptação Para a criança Uma simples pergunta Teria resolvido o problema Se essa mãe Tivesse perguntado Para a criança Para a filha Por que ela estava perguntando Aquilo Onde é que ela viu aquilo Tudo isso Teria resolvido Mas o fato De ela não ter perguntado Trouxe para o mundo dela Aquela pergunta E deu a resposta A partir do mundo dela também Então A perspectiva Quando a gente está falando De uma dragogia De uma otagogia É pensar a educação De jovens e adultos Pensando No recorte Da epistemologia Da educação Profissional Obviamente Mas é pensando Inicialmente A gente está falando Agora no guarda-chuva Geral Da educação De jovens e adultos Que dêem conta Das especificidades De suas vidas Que dêem conta Das experiências Vividas Considerando que Esse estudante Ele carrega E ele traz Uma riqueza cultural Uma riqueza vocabular Uma riqueza De experiência Que faz sentido A sua vida Que faz sentido Eles serem Quem são Ai, estou adorando Nos comentários De vocês Então Eu quero mostrar Para vocês aqui Deixa eu me ver Agora O Josi Ela Aqui Deixa eu ver Se eu consigo Porque eu queria Aqui Aqui Já sei Pronto Deixa eu abrir Aqui o Ava Para vocês Muito bem É como Eu posso Trazer De forma Assertiva E aí Quando a gente Está falando De assertiva É que faça sentido Para esse estudante Vocês estão vendo Gente Ou não Está carregando ainda Aqui Vocês já estão vendo Aqui o Ava Né Pronto Eu vim abrir Para a gente ver A questão da disciplina Pronto Aqui Não Espera aí Epistemologia Da educação Profissional Esse é De Mari Deixa eu ver Ambientação Aqui Epistemologia Aqui Ah Realmente Gente Vocês estão vendo Aqui Ainda está oculto Para vocês Deixa eu ver Se eu consigo Abrir Para mostrar Para vocês Como é que ela está Pronto Ah Esse erro Aqui Né 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 Cris Que está aparecendo Mas é só Para vocês Entenderem Como é que está E aí Daqui a pouquinho Eu já vou ver Isso com o Renato Tá Para vocês Entenderem Como é que Ai Ela ficou Essa aqui Ficou desconfigurada Então Se essa ficou Desconfigurada Deixa eu abrir A outra Essa Aqui Tá vendo Ela já está com vídeo É essa disciplina aqui Aqui está bonitinha Ela já está com vídeo Tá vendo Aqui uma explicação sobre o que é Aqui o plano de ensino Deixa eu abrir Para vocês verem A ementa da disciplina Os objetivos Eu vi que ainda não liberou Eu acho que é isso Está oculto para vocês Mas eu vou pedir para o Renato Para ele já liberar Tá Mas é essa disciplina Eu quero que vocês vejam a carinha Aqui é no plano Tá Então ali O professor Ementa Objetivos As datas E aí a gente Dividiu no cronograma As datas das aulas As tarefas Os dias que tem a avaliação Os dias que tem aulas Síncronas Quanto à prova final Eu acho Não é que vocês falaram Para as datas A gente vai dar uma olhada Não, Carlos Os prazos não vão ser revistos, não Vou dizer a você por quê Porque a gente já colocou Uma margem grande Já para as outras avaliações Essa primeira semana Só estava programado Realmente Essa apresentação da disciplina Essa introdução Você tem mais uma semana ainda Para fazer o mapa mental Né Obrigada, Julie Sobre o mapa mental A partir da segunda e terceira semana Você vai ter Depois que você entregar o mapa mental Aí você vai ter agora A apresentação do ensaio Né Escrita a apresentação, não A entrega do ensaio escrito E depois, na última semana Vocês terão a avaliação interdisciplinar presencial Aqui, ó Nessa quinta semana Que será no dia 3 do 6 Algumas datas de calendário Deixa eu ver se Cris mandou alguma mensagem Aqui Falando sobre isso Mas É Vai ser corrigido, tá? Ainda sobre algumas datas Por conta, eu acho que do feriado Mas aí vocês verão Isso já de forma Essas datas De forma atualizada, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês Além disso Sobre as referências Que a gente tem aqui Tudo citado no plano E Deixa eu voltar aqui Para mostrar para vocês As outras coisas Aí por semana Aqui, vamos lá Por semana Vocês terão O plano de ensino Vocês terão Aqui, ó Esse livro Trazendo sobre aprendizagem A atividade do mapa mental Que é onde vocês vão criar E aí eu coloquei um arquivo Com orientação de aplicativos Para construírem mapa mental Coloquei alguns sites Para construção de mapa mental Páginas que vocês podem navegar Explicando e orientando a vocês Como construir esse mapa mental Então, está bem legal E eu acho que vocês darão conta Tranquilamente, certo? Aí o material Sobre o que aprender E onde eu coloquei esses arquivos aqui Ó, gente Escrito leitura Tem alguns textos Sobre aquele conteúdo Da semana Que vocês poderão acessar Então, esse daqui Eu acho que só tem um Ou tem dois Mas nos outros Vocês derão Que tem lá Leitura dois Três Quatro Que são artigos Que eu selecionei A partir daquele tema Além dos livros Que já estão aqui separados E além das videoaulas Tá bom? Ah, não gostei? Fiquei com dúvida Além da nossa aula síncrona Vocês têm essa possibilidade De acessar aqui Tanto a videoaula Quanto os livros Beleza? Isso por semana Aí eu vou chamando atenção A data das entregas Das atividades de avaliativas Por semana Por semana os conteúdos Obrigada, Cleide Os conteúdos aqui também Divididos Certo? Nos livros Na videoaula Aí, ó Aqui é o lugar Para vocês entregarem A segunda avaliação O que mais? Ó, os livros Estão todas as semanas Com o mesmo formato Então, quando vocês fizerem A primeira Vocês vão ver Que as outras Já estão todas No mesmo formato, né? Entre livro Videoaula E artigos E o lugar Da entrega Tá certo? Então, qual o nosso combinado Até o momento? Primeiro É A sala vai ficar disponível Para vocês Né? Vou ver com o Renato Já aqui Para eliminar a outra E deixar essa As datas A gente vai dar uma atualizada Nas datas Para que vocês saibam Né? A questão do feriado E tal Então, vai estar tudo atualizado lá É Eu vou definir com Mariana Se vai ser em trio Ou com cinco componentes E aviso a vocês também Tá bom? Queria primeiro Agradecer a todos Né? As meninas que foram colocando aí Clédio, Acione, Emily Sobre a aula Muito obrigada É A aula Ela é feita por nós, né? Então Muito bom Estar com vocês hoje aqui É Queria agradecer E parabenizar O número hoje De estudantes Então Nós tivemos Se eu não me engano Deixa eu conferir aqui Pedir ajuda dos universitários Para eu não errar Nós tivemos 217 Estudantes Hoje aqui Online Então Nós tivemos Uma aula Estourada Hoje Nesse sábado De sol Então Queria agradecer Primeiro A presença de vocês Segundo A participação E a interatividade Nossa próxima aula Vai ser no dia 27 Dessa vez Vamos ser Eu e Mariana Juntas Certo? Eu vou trazer Alguma coisa de proeja E é tarismo Para vocês Que eu acho Que vocês vão gostar E a gente vai poder Conversar muito Obrigada Thelma Dárcio Flávia Suzane Todo mundo que participou Hoje Muito obrigada Eu acho que é assim Que a gente se fortalece Enquanto instituição É assim que a gente Se fortalece Enquanto professor Ó João Tá chovendo aí Aqui tá um solão Viu? E a gente se fortalece Nesse processo De ensino-aprendizagem Agradecer a Camila Agradecer a Josi Agradecer a Cris Pelo fortalecimento Aqui do lado Na telinha Me ajudando No que eu precisei Tá bom? Um beijo Bom sábado Para todo mundo E a gente se vê Dia 27 De forma Síncrona Qualquer dúvida Qualquer angústia Qualquer inquietação Manda mensagem Lá no Ava E a gente conversa Tá bom? Obrigada Edilson, Tiago Grace, Vlaumi Yara, Débora Todo mundo que tá aqui Falando no chat Certo? Beijo, gente